Mestre Bimba é da Bahia Caixara é da Bahia Canjiquinha é da Bahia Suassuna é da Bahia O Silvestre é da Bahia O Silvestre é da Bahia O Pinati é da Bahia O Pinati é da Bahia Eu também sou da Bahia O Limão é O Limão é da Bahia O Limão é da Bahia Zé de Freta é da Bahia Zé de Freta é da Bahia Hoje com a presença do Mestre Pé de Chumbo E patrocínio oficial da loja Marimbom do Sinhar Vamos lá Boa noite Mestre Dunga, meu camarada Boa noite Mestre Pé de Chumbo O Mestre só precisa ligar o seu microfone Mestre Pé de Chumbo Já estamos no ar, gente, ou não? Já estamos no ar Inclusive já enviei o link aí pro seu aluno também, Mestre E antes de nós começarmos Eu vou fazer a minha saudação também Boa noite às pessoas que já estão conosco Ao nosso patrocinador Marimbom do Sinhar Obrigado por todo o apoio Hoje aqui no Rio Grande do Sul A gente não pode usar camiseta Porque está meio frio A gente está precisando do moletom Do nosso patrocinador Isso é contra o Mestre Pé A gente está precisando do moletom Porque no Rio Grande do Sul está muito frio Então uma boa noite a todos que estão conosco já Gostaria de saudar Ao meu companheiro de todas as noites contra o Mestre Pé de Chumbo Gostaria de saudar também Ao Mestre Pé de Chumbo Muito obrigado por estar conosco Mestre, tenho certeza que teremos uma noite de grande aprendizado Por tudo que já ouvi da sua história Por algumas coisas que já li Agradeço demais a sua compreensão No entendimento que o nosso programa Quer disseminar um pouco da história Tanto do senhor, quanto do Mestre Chumbo Pequeno Quanto da sua linhagem E dos seus trabalhos também de capoeira Então, Mestre Pé de Chumbo Uma boa noite para o senhor E eu gostaria que é sempre Uma pergunta que a gente faz, Mestre É, como é que o senhor conheceu a capoeiragem? Como é que o senhor entra nesse universo? Uma boa noite Boa noite, Mestre Dunga Boa noite, Mestre Flaim Boa noite a todos os ouvintes aí Que estão nos assistindo Capoeirista Tanto capoeirista Masculino como feminino E é o seguinte Em primeiro lugar De eu começar A falar um pouco da minha história Eu sou daqui do sul da Bahia Nasci numa cidade chamada Floresta Azul Sou filho de índio Minha mãe era índia Com minha avó Assim dizer Dizem meus parentes Que minha avó foi pega no mato Meu pai Descendente de africanos E assim vai, né Então eu sou da cidade Nasci na cidade conhecida Floresta Azul Me criei entre Bicaraí E aqui Donápolis e Porto Seguro Que meus avós tinham Terra pra esses lados de cá Itabuna Então eu sou dessa área aqui A capoeiragem eu conheci Na década de 74 A capoeira Tinha uma academia Que era do seu Raimundo Mestre Raimundo Acho que faz muito tempo Que eu não vejo mais Esse senhor aí E tinha também Só que eu comecei um pouco Na rua Eu era um cara praticante Gostava de Bruce Lee Era um cara que gostava De Kung Fu E Karate E sempre gostei de luta Desde criança E meu irmão Ele era aluno Da academia do Mestre Bimba Na década de 70 Tem até um documento Mas o menino Não colocou aqui Talvez ele tira Pra me mostrar pra vocês Meu irmão Ele foi pra Salvador Em 60 e pouco E lá ele treinou Na academia do Mestre Bimba Eu fui criado Pelo meus avós Mestre Dunga Minha mãe morreu de parto Da minha pessoa Por parte da minha mãe São em oito Quatro homens E quatro mulheres E eu fui criado Pelo meus avós Meus avós Tinha uma época Condições Era um homem que tinha Uma fazenda Através da minha avó Pela luta dela E eu fui criado Mas fui criado Também gostava muito De ficar na periferia Eu era uma pessoa Que gostava de tuquiá Sabe o que é tuquiá? Pescar com a mão Mergulhar Pescar com a mão Em loca Pegar cari Pegar gajé No Rio E em Bicaraí Eu Vivi Conheci A capoeira Mestre A capoeira angola Eu conheci Através do Mestre Do Rio de Ouro No carnaval Fora de época Que nós temos Na cidade Que na época Era Chamava Micareta Como era Uma cidade De calcaeira De cacau Aí Os prefeitos Que na época Acho que não sei Se era doutor Dinei O Didi Cabeça Colocou Micacau Era uma micareta Porque era terra De cacau Do cacau Micacau Era um carnaval Fora de época Do próprio carnaval E aí eu conheci O Dor de Ouro E Cebolinha E Ficaram até Na minha casa Aí foi minha conhecida Pela capoeira angola E Só que eu não fazia Capoeira Fazia capoeira Não tinha aquela onda Se era angola Ou regional Mas Depois Na década de 80 Minha avó Veio falecer No começo De 80 Minha avó Veio falecer E eu fui Para Minha irmã Já morava em Salvador Meus irmãos também Meu irmão mais velho Até falou Pô, você tem que fazer Capoeira Esse negócio de caraté É coisa de Coisa de chinês Japonês Aí terminei Entrando nessa época Na capoeira 78 Para 79 Conheci Dois de Ouro Que ele ia Nesses carnaval lá Eu fui uma pessoa Que sempre trabalhei Eu gosto de Quando eu tinha Idade de nove anos Eu era um pequeno empresário Já vendia pipoca Vendia Pegava a feira das madame Para levar aí na casa Sempre eu gostei de trabalhar Sempre eu fiz Meus trabalhos Gosto de trabalhar Com carpintaria também Faço algumas coisas Alguns móveis Eu me viro Aprendi a função Assim de obra Na tora Meus irmãos São pedreiros São mestres de obra Eu aprendi Sem precisar Trabalhar Eu fui fazendo Meus barracos E aí eu fui fazendo Na tora Então quando eu fui Para o estado De São Paulo Minha irmã Tinha que escolher Pediu Não, meu avô Pediu para me escolher São Paulo Ou Salvador Queria ir para Salvador Mas minha irmã Na época não estava Nas condições Que ela estava Sozinha O marido dela Tinha terminado Tendo uns problemas Em Salvador Eu não fui para Salvador Terminei para São Paulo Na década de 80 Já era capoeira E chegando lá Eu fui desenvolver Um trabalho de capoeira Dava aula no quintal Eu posso mostrar Para vocês Tenho todos os documentos Dava aula no quintal De casa Morava Nós morávamos Em dois cômodos Porque minha mãe Já, né Minhas irmãs Já moravam Em São Paulo Na cidade de Indaiatuba E eu morei Com ela Em dois cômodos E De lá para cá Eu era um cara amante Sempre fui amante Da capoeira, né E aí eu dando aula Dando aula assim No fundo de casa No quintal Depois eu Fiquei sabendo De um rapaz Que treinava Num clube lá Chamado Clube dos Indaiás Isso é na cidade De Indaiatuba Mas era um clube De pessoas Da elite de grana E era difícil, né Para a gente negro Eu Desde criança Que eu sofri uns preconceitos Racistas Afiás Dentro da escola Já era meio traumatizado Com isso E aí eu fui Buscar Era o Mestre Godoy Mas ele já não estava Mais na cidade E aí foi um aluno dele Que chamava Vito Pé de Mula Esse Vito Pé de Mula Aí comecei Ver Mas ele tinha ido embora De repente Como ele teve Não sei o que aconteceu Ele foi embora Era no clube Chamado Botafogo Na cidade lá De Indaiatuba Aí eu Pô, como era um cara Que já gostava Da capoeira Estava já com a capoeira No sangue Eu comecei a desenvolver Um trabalho Um cara falou assim Conheci um rapaz Chamado Gerson Ele na época Era aluno Diz ele que era Do Mestre Paiva De Itu Aí ele pegou Na década de 80 Ele pegou e falou assim Estou com um trabalho De capoeira Lá no clube Califórnia E eu fui lá Fazer esse trabalho Com ele Fui pegar essas aulas Com ele Porque Quando eu comecei Dar aula no fundo De quintal Que eu queria abrir Um espaço O fiscal chegou Para mim E falou que Eu não poderia Dar aula de capoeira Porque eu não tinha Diploma de capoeira Eles exigiam Uma vará São Paulo já era Mais organizado Nessa situação O estado de São Paulo Ele já exigia Uma vará Aí eu não tinha Esse avará Tive que correr Atrás de alguém Para mais tarde Eu pegar Na cidade Quando eu cheguei A turma pensava Que eu era índio Que chamava E tratava de índio Que andava descalço E De calça Afo Uma calça Meia listrada E descalço De couro E aí tinha Um O Ganguebus Aqui nos braços A galera Achando que eu era Índio Mas aí eu comecei A treinar Com esse rapaz Que chamava Gesso Que ele falou Que era mestre Mas era um treinamento Muito estranho Ele parava 15 minutos Para fumar um cigarrinho Aí eu falei Porra, capoeira é essa? E aí ele viu Que eu tinha Mais capoeira De que ele Entrou um rapaz Também chamado Celção Mas esse rapaz Ele Era uma gente Finíssima De São Paulo Mas ele era um legão Tinha uma capoeira Excelente Mas infelizmente Ele gostava Do lado Mais do crime Aí não quis ficar na capoeira E aí eu fiquei E aí nessa época Aí Como em Dayatuba É uma cidade Que é Tem a firma Mercedes-Benz E aí tinha um Rapaz que chegou lá E falou Olha Em Campinas Vai ter uma festa De capoeira Isso aí foi na década de 80 Vai ter uma festa De capoeira Do mestre Godaimai Um batizado Que ia ser no Sesc Falei Pô, quero conhecer Esse pessoal de Campinas Aí foi pra Campinas Caiu esse aí No sábado Fui pra Campinas Que eu cheguei logo Em São Paulo No interior Logo no começo Assim que minha avó morreu Dezembro Eu viajei pra São Paulo Então eu cheguei Fui com esse rapaz Pra Campinas Gostei da capoeira Do mestre Godói Só eram uns caras Negrão Um monte de negão E tal Falei Me identifiquei Mas Não me fiz matrícula Logo naquele dia Porque era um batismo Ele tava em festa Toda essa parada Que ele estava fazendo De festa Eu não Era fim de ano Né Os caras fez uma festa Não tinha ainda Aí não via a hora De chegar a janeiro Pra os caras começarem Mas eu comecei a correr atrás Lá em Campinas Achei a Academia do Morte Tazã Mas é uma pessoa Gente fina Me identifiquei com ele Mas ele tinha problema Com o mestre Godói Os dois tinham Mas eu nem sabia Mas eu terminei Nem ficando na beira-mar E fui atrás Da Coquim Baiana E aí Eu comecei a treinar Com o mestre Godói Maia Então meu passado O mestre Dunga e Fly É lindo, cara Sou formado em boxe talandês Sou boxel Mas dentro da roda de capoeira Nunca fiz um ato desse Não, não fica admirado Talvez vocês Estão acostumados A ouvir o pé de chumbo mal Pé de chumbo mal Que as pessoas Que não tem caráter Porque ele critica O pé de chumbo Sem conhecer pé de chumbo Mas você vai conhecer Um pouco da minha história E vocês estão convidados Pra vir Eu fui a única pessoa Quando eu cheguei E conheci o mestre João Pequeno Aí eu 81 fui pra Salvador Mostro pra vocês aqui Cheguei em 81 Que eu queria conhecer Mestre Pastinha E aí Eu já não tava Não queria, cara Ficar mais em São Paulo Eu queria voltar Pra Salvador Porque eu tava Com aquele sangue Baiano Um calor retado Porra, São Paulo Meio frio E aí O cara que andava Era liberto De liberdade Andava descalço Andava à vontade Aí eu voltei Pra Salvador Em 81 Mestre Deixa eu O senhor Diz que tem alguns documentos Aí com o senhor Se o senhor quiser me enviar Não, não Sem problema Peça pro seu aluno Eu acho que é seu aluno Que tá com o senhor aí, né Que me mandou aqui O documento Que eu mandei o link Pra ele Peça pra ele bater Uma foto E me enviar aqui Que eu envio No Que eu coloco Aqui na tela O material Nós vamos colocar também Algumas fotos Contra o mestre Tá no ponto As fotos aí Então faz o favor Pra nós Tem uma foto aqui Que nós temos De Indaiatuba Em 1987 Acho que é Vamos ver se é essa Que vai aparecer Não, essa foto Não é de 87 Não Ela é mais velha Não Ela é mais velha Ela é uma foto Mais velha Ela porque No site O pessoal Você achou ela no site? Achei no site Isso Não O pessoal Os alunos Aquele site Tem que mexer Ela é mais velha Essa foto aí Você entendeu? E O senhor O senhor Tá onde aí, mestre? Eu tô aqui Em Cabralha Eu moro em Cabralha Perfeito Porto Seguro Cabralha, né Cidade aqui Cabralha Certo E E Esses aqui Eram seus alunos Mestre Nessa época? Essa já era a segunda remessa Segunda remessa aí Tem alguns alunos Mas era a segunda remessa A primeira é essa aqui Mestre Dunga Você vai me enviar ela? Vou ver É Peça pra ele enviar Pro meu ar O menino tá enviando Pra o senhor Tranquilo Tranquilo E nós temos Nós temos uma outra foto Também O senhor vai falar Também De quando o senhor Conhece o mestre João Pequeno O senhor tava comentando Aí quando o senhor vai conhecer Então pode contar Essa história Que eu dei uma foto Que eu achei Muito interessante Aí Temos uma outra foto Então Aí foi em 81 Quando eu cheguei Logo em Salvador Eu fui morar com minha irmã No Pau da Lima Alô Tá Estamos lhe ouvindo Estamos lhe ouvindo Aí você conhece Essas pessoas Que tão aí? O mestre Boca Rica Tá ali? É impressão minha? É Muito jovem ele aí Bonitão Quem é mais que tá aí? Deixa eu ver Dona Rosélia O esposo do mais pastinho Rosélia? Não esqueci É? Romélia Romélia? Romélia Me contou muita história Tem muita coisa aí Eu tenho um documento Que vocês nem acreditam Aqui, ó Vou enviar aqui Dona Rosélia Conhece mais os outros? Ele tem essa foto já É aquela lá? Não Eu Eu não Sabe Sabe quem é os outros aí? Não Os outros eu não reconheci Esse do lado do mestre Boca Rica Esse aí chama China Ele tinha Ele O filho dele Faleceu numa roda em Taparica Que era mestre China Eu fui uma das pessoas Também conheci Joguei Tinha foto com o mestre China O filho dele Joguei na rua Sempre Eu tive com essas pessoas Aí é o pai do mestre China Que faleceu em Taparica E a senhora Depois da dona Nicinha Dona Romélia É a A esposa de Martim Martim esse aí Ele falava que ele era mestre Mestre Dunga Mas nunca vi ele em roda de capoeira Tocava berimbau Ele até Estava querendo Passar pelo mestre Suassuna Mas já conhecia Mestre Suassuna E aí eu até falei pra ele Que não tinha nada a ver Ele me mostrou Um venil do mestre Suassuna Falando que era dele Falei Não, esse é mestre Suassuna Isso aí chamava Martinho Ele tinha um ateliê ali na Perto do terreiro de Jesus De frente ali E é esse que tá É esse que tá com berimbau Berimbau Tocava muito bem Mas não conhecia ele como mestre Nunca vi ele na roda de capoeira Jogando Conheci ele tocando Contra o mestre Eu enviei duas fotos Que o mestre me mandou agora Ele tá com uma calça vermelha Mestre Dunga Eu antes disso aí Eu queria pedir Agradecer Fazer um agradecimento aqui Não sei se eu posso Claro que pode mestre Fique à vontade Eu quero pedir licença e desculpa Aí aos grandes mestres Da velha guarda O pessoal que sempre sofreu A vinda da minha volta De sair da Bahia Pra vir pra cá Foi em prol da história Que Bimba foi Um homem sofredor Ele Acredito eu Foi um tempo Por isso que eu também Saí da capoeira regional O lado histórico Do homem preto Porque não adianta nós falar De capoeira Se não tiver a política Na capoeira Não adianta nós falar De capoeira Capoeira é tudo A capoeira tem uma potência Que vocês nem imaginam A capoeira Ela é a maior educação Que eu já conheci Na face da terra Não tem universidade A mais do que a capoeira As universidades Tem que Receber um diploma Da capoeira Do que ela dá O diploma pro capoeirista E os capoeiristas Ficarem abestalhados Essa foi minha vinda Para São Paulo Porque os mestres Quando esses doutores Que vêm se formando No lado acadêmico Chegou com arrogância Esses doutores O mestre Ciro Colocou uma fase aí Que de repente Eu concordo com ele Mestre Ciro Adoro o mestre Ciro Nós vivemos Eu vivi um tempo Na casa dele Na Rua do Paço Meus alunos Minha filha Meu filho Na Rua do Paço É história muito bonita Nós conheci o mestre Ciro Na Uma vez na academia Do mestre João Pequeno E depois desse Que eu vi o mestre Ciro Ele Só fomos nos encontrar Acho que foi na Oitenta Alguma coisa Conversando com o mestre João Pequeno Aí Encontrei ele em noventa e três Na terreiro de Jesus Era um homem Que sofreu muita discriminação Pelos outros capoeiristas Esses educadores Que estão surgindo aí Com capoeira É tudo Gaivadura É muita mentira Para pouca verdade Você entendeu? E aí Mestre João Pequeno Muita gente fala Mas o mestre João Pequeno Sofreu muito Sofreu muitos ataques Por ele ser analfabeto Porque eu me torno Um cara analfabeto Porque eu não tenho Uma universidade Mas eu não tenho Não tenho vocação Pela universidade Porque quando vocês aprendem O lado da educação Eu fui para a universidade Dar aula para o aluno Eu fui educar o branco A me respeitar E respeitar a cultura Entendeu? Agora muitos irmãos pretos Que como dizia o mestre Miguel Ele foi colonizado Mas ele foi colonizado Pelo sistema Nós estamos 132 anos De abolição E escravatura Não muda Continua a mesma coisa Então o homem preto Hoje Ele pensa como O homem branco Hoje os linhas de frente Da capoeira regional Eram os pretos Os pretos não acordam É preto batendo em preto É preto atacando o preto Preto matando o preto Meu irmão Eu sou contra Eu não gosto da A única coisa que eu não gosto Do mestre Cero Quando ele fala do lado Militar Eu detesto militar Porque quando eu era criança Eu queria ser militar Rapaz Eu queria ser professor Para dar aula na escola Muita criança quer ser um médium Quer ser um engenheiro Eu queria ser um militar e professor Foi minhas decepções Desses dois casos Hoje eu fui professor de capoeira Então a capoeira Quando ela termina se perdendo Para esses lados Desses educadores Os mestres perderam As autoridades de falar Porque hoje Só os doutores falam E os mestres ficam sem falar Porque eles falam tanto No fim Os mestres ficam sem recursos Para ter sua fala Eles sofreram muito Nesse caso aí Mas eu Minha causa é com o João Pequeno Minha causa é com o João Pequeno Eu não conheci o mestre João Pequeno Conheci o mestre João Pequeno Na época de 82 Que aluno Que não conhecia Através do mestre Ezequiel Porque eu pedi Eu andava com o mestre Ezequiel Eu tenho um negócio aqui Que eu não lembro Se eu separei É uma apostila Que o mestre Ezequiel Deixou comigo Eu andava com o mestre Ezequiel O mestre Ezequiel Que me levantou Como capoeira regional E ele sabia Que eu era regional Quando eu falei Que eu queria fazer Capoeira angola Ele Rapaz Se não fazer capoeira angola Sua capoeira é tão bonita Você tem uma capoeira tão bonita Se é tão bonita Uma capoeira bonita Você vai fazer angola Eu falei, pô mestre, mas capoeira regional Tá muito complicado É muita coisa É muito blá 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 Muita conversa Eu quero experimentar essa angola E meu irmão também Não queria que eu fizesse capoeira angola Achava que eu ia Pô, você vai fazer angola? Vai fazer angola? Não Fazer a região Fica na regional mesmo Mas aí eu gostei, cara De ver o mestre Uma pequena simplicidade dele E aí depois Eu voltei pra São Paulo Voltei E retornei Trabalhando Porque eu usei a capoeira regional Eu usei a capoeira regional Antes dessa base toda Eu quero colocar um negócio pra vocês Não existia angoleiro em São Paulo, não Existia morando Mas desenvolvendo o trabalho de capoeira Não existia Quem falar aí é mentiroso Existia angoleiro lá morando Mas não tinha trabalho Agora sabe por que não? Porque os angoleiros não tinham trabalho? Você Eu vi uma Uma live aí de uma Uma mestra rosa Lembra? Vocês entrevistaram a mestra rosa? Falando Sim Ela falando naquela época Eu achei legal Interessante que ela falou Que ela alcançou Naquela época de 80 A capoeira era muito agressiva Era mesmo Mestre Dunga É, então Aí, ó Aí foi meu segundo Esse aí é o meu terceiro espaço Eu dei aula antes nos clubes Dei aula no clube Melica E aí, ó Tá vendo eu aqui Eu aí de Eu tô de calça azul Bem escura Se você abrir Você vai ver Um azul bem escuro É a esquerda Não aparece Ah, tá É que tá bem na ponta Eu acho que não tá pegando bem a foto ali Mestre Não tá pegando Não Ah, é aqui, ó Ó Ah, não dá Você fechou a câmera? Ah, é Abre ali no mestre Pode abrir no mestre aí Flai, por favor Parei Mas não Aí 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 Tá vendo o de calça azul? Sim, sim Sou eu O mestre Mestre Deixa eu fazer Uma Só uma Uma colocação Que eu acho que é importante Primeiro eu dizia assim, ó Que Pedir pro pessoal que tá nos assistindo Que compartilhe a live Nas suas redes sociais Pra que mais pessoas Possam conhecer a história Do mestre Péti Chum Ó Aqui O senhor tá nessa foto também? É Eu tô fazendo esse alongamentinho De leve aí Eu tinha uma perna Meia besta E eu Queria que as pessoas Pudessem compartilhar A live Nas suas redes sociais Pra as pessoas Poderem conhecer O mestre Deem um Deem um Né Uma compartilhada É tranquilo O O O O mestre Jean Pangolin Mestre Péti Chum Não sei se O senhor Deve conhecer ele É Ele fala assim Que nem todos Ele Ele é um doutor De academia Da academia Também E é mestre de capoeira E ele diz assim Que nem todos os doutores Se enquadram nesse processo De exclusão Dos mestres de capoeira Né Ele Ó Aqui tem mais um Mais um material aqui E também Ele Ele Levanta Que o Que o Pra gente considerar Na sua formação E que o senhor pudesse Falar um pouquinho Sobre o mestre de jogo De dentro também Parece que ele também Ele está na sua formação Mas é isso aí Fique à vontade Mestre Fique à vontade Pra falar Ô Mestre Dunga É o seguinte Sobre esse cidadão Eu não tenho Que falar muito dele Não Que foi eu Que levei ele Pro estado de São Paulo Trabalhava no Paz Mendonça É uma pessoa Que eu não tenho Muito pra falar Porque é uma pessoa Que Se mostrasse Ser amigo Mas não era Que nem o mestre Ciro Mostrou Que nem os demais Outros alunos Mestre Faís Esse cidadão aí Ele não mostrou Porque eu levei ele Na década de 80 Tenho aí Várias pessoas Que conhecem Viu meu trabalho Como Peixe Cru Marrom Que era do Meinha Toda essa galera Que era de Meinha Que na época Não existia mesmo A Capoeira Angola Foi eu que divulguei A Capoeira Angola Então eu levei ele Na década de 88 Mas primeiro Eu tinha levado Mestre João Pequeno Que eu tinha levado Mestre João Pequeno Em 86 Tá aqui Depois eu levei ele Em 87 Mestre João Pequeno Em 86 Mestre João Pequeno É uma foto Que eu tenho Que tá meu pai Está aí meu pai É Meu pai Que é Não sei se você Tem essa foto Eu tenho Tem Tá Eu tenho uma foto Que o senhor tá Que eu mandei pro Fly Fly Aquela foto Que eu mandei Com o mestre Fazendo a barba Vamos devagar Tranquilo Vai no teu tempo aí Contra o mestre Fly E me diga Mestre O senhor conheceu Mestre João Pequeno Em 82 É isso mestre? 82 Eu conheci Mestre João Pequeno Mestre Suassuna Já levava vários mestres Para o estado de São Paulo Também Vários Mestre Mas não desenvolvia O trabalho De Capoeira Angola Eu tinha já Amizade Com o mestre João Pequeno Eu peguei Antes de conhecer esse pessoal Então aí Eu falo Quando eu levei Mestre João Pequeno Para lá Foi em 86 87 O mestre Malha Como trabalhava Na Bosch Com o encarregado dele O chefe Não sei Chamado Benê Eu consegui um patrocínio Para levar Mestre João Pequeno E Boca Rica Mestre Boca Rica Na época Que tá essa foto aqui O menino vai mostrar aqui Onde tinha Sampaio Poxa Eu joguei com grandes capoeiristas Na época Conheci muitos capoeiristas bons Que na época Tinha muitos capoeiristas bons Que nem Mestre Miguel Belisco Tinha galo Muitos capoeiristas bons Bons capoeiristas bons Na época tinha capoeira Não era capoeirinha de menino Hoje eu vejo menino Jogando capoeira E falando que É isso e aquilo A capoeira que eu jogava Antigamente É a Angola Que eu vejo jogar hoje Bem fuleirinha Então uma foto Que tá aí Em 87 87 Mestre Essa foto aqui Eu acho bastante relevante Gostaria que você pudesse Falar um pouquinho Essa foto aí Foi 2000 Foi em Portugal Em Aveiro Parece que eu me lembro Acho que 2013 Não 13 não Dois Eu não lembro Mas foi na cidade de Aveiro Foi um encontro que eu fiz Em Portugal Tem um trabalho Que é esse trabalho aqui Deixa eu ver Tinha um trabalho lá Ué Não tá lá Tá lá Tá ali Ah não Tá aqui Tá aqui Tá aqui É um trabalho Que eu tinha na cidade de Aveiro Menino vai mandar aí pra você Essa foto Foi quando eu levei A Nani Era pra ir o mestre Ciro Aí terminei O mestre Jão Pequeno Não tava bem de saúde E eu não queria levar Mas o pessoal Não Poxa Ela queria viajar E terminei Eu trazendo ela E o mestre Jão Pequeno O mestre Jão Pequeno Não se encontrava bem de saúde O mestre Jão Pequeno Nessa época Ele usava até fralda Ele não tava bem de saúde Eu até ajudei ele Trocar Dar um banho nele Pra ela não ficar Fazendo esse serviço E aí eu fazendo a barba dele Cortei o cabelo dele Foi porque ele pediu Que tava precisando Cortar Aí eu tava aí cortando o cabelo Cortei o cabelo E fiz a barba dele Isso aí foi em Aveiro Mas acho que Eu Ei mestre Eu acho Eu acho que essa foto aí Ela representa muito Pro capoeirista E pra questão Até da Questão do respeito A ancestralidade Do Mais novo Dando aquele apoio Ao mais velho Mestre Eu queria só Fazer uma correção Em cima daquele mestre Que você falou É Chapolin Não Jampangolin Olha mestre Não, não tô generalizando Eu não falei Assim Não todo Eu tô falando Na linhagem da capoeira angola Porque as pessoas Até do exterior Pagando Pagando Tá aqui 90 É Olha Tá aqui mestre Ó Aqui tinha outras pessoas Dá pra mandar Aqui tinha outras pessoas Que não dá De 85 É Não assim Falando Que nem eu falei aí Não é todos os capoeiristas Que eu tenho grandes amigos Capoeiristas de regional Aqui do extremo sul da Bahia Sou amigo de todos Como mestre Odor Que deve estar me assistindo E amigo De vários outros capoeiristas Em Salvador Muitos capoeiristas Tá bom Mestre King Kong Dinho Tato Paz Eu tenho um amigo Mas É É isso que eu venho falando Pra você Se não Tô generalizando Tô vendo É pessoas Que é diferente Por exemplo Sinésio Mestre Cobrinha É um homem diferente É um homem Gente fina Um grande capoeira ali Aquele ali Era o único Que eu via na academia Do mestre João Pequeno Pra jogar capoeira O resto era Conversa fiada O resto só falava Mal do mestre Atopelava os mestres Mais velhos Só cobrinha Cobrinha é um grande capoeira Eu tiro o chapéu Não por ele ser o doutor Por ele ser o doutor E ter a humildade Que ele tem Era um homem Que pegava um aro De bicicleta Com faca Me encontrou No estado de São Paulo Cheguei em Caxias Em 90 Joguei com mestre russo Joguei Tive grandes amigos No Rio de Janeiro Fui pra Senzala Conheci todo mundo Capoeira não é falando Não é fazendo carta Não é pras internets Eu tô aqui na internet Porque Eu já tô de saco cheio De negro ficar me atacando É 30 anos O negro atrasou ao meu lado Esse cidadão que você falou Eu levei ele de coração Inventou um monte de história Que eu era o traficante Que eu matei Não sei o que Eu fiz lá na Suécia Poxa cara O capoeirista Principalmente o preto Tem que se respeitar Se não há respeito Não há Você tem que se respeitar Agora Eu tenho uma carta aqui Que eu não fiz Nunca fiz isso Já que você só tocou No nome dele Eu tenho uma carta aqui Que foi feita pra mestre João Pequeno A Bahia inteira tem essa carta Se ele ficar me atacando Muitas vezes Que nem eu tô entrando aqui Que eu não aguento mais Meu irmão Eu sempre eu quis paz Com esse cidadão Ele fica falando Que é meu mestre Mentiroso Nunca foi meu mestre É Não sabia nem Qualquer de berimbau Agora Foi lá na minha academia Tem aluno em Datuba Que prova disso aí Agora fica falando merda Assim a mesma carta Que ele fez pra mim Em Campinas Cadê vocês? Nós estamos Nós lhe deixamos Na tela Pra você poder Pra nós visualizar melhor Eu tenho essa carta Que eu vim ler Há pouco tempo E fiquei achocado Eu já procurei Até meus direitos Mas eu tô esperando Ele ficar atacando Ficar falando mentira Porque Constrói uma vida O capoeira Constrói fazendo capoeira Não é fofocando Não é Defamando Caluniando Mentindo O problema da capoeira Cai muito mentiroso Muito mentiroso Na capoeira O problema É que eu respeito Os mestres da velha guarda Eu respeito Que nem mestre Felipe As pessoas que eu levava Na minha festa Cláudio Eu levei Cláudio Vê se Cláudio Fala mal de mim Tô abrindo Cláudio Não fala mal de mim Levei dois anos Os outros que eu levei Só tem outras pessoas Que falam bem de mim Que é meu amigo hoje Ó Eu não tirei cópia Das coisas que eu levei Mas o menino vai Olha só Meu celular tá aí Porque não deu pra mim Tirar isso aí Se a mestra Dedê Estiver me ouvindo Eu gostaria que ela Mandasse a relação De pessoas que ela fez Que eu levei pro estado De São Paulo São Paulo não tinha Capoeira Angola Meu irmão Eu divulguei a Capoeira Angola Eu usei a Capoeira Regional Pra lançar a Capoeira Angola Agora certos elementos Certos elementos Como é que você Me leva pra sua casa Meu irmão Vou cantar a sua mulher Hein A moral vai ficando fria Você tá entendendo? Eu fiquei massacrado Eu saí como bandido Saí como traficante Esse caso que teve em Dayatuba Eu chego na cidade Qualquer hora Mestre Dunga Quando a gente coloca Um aluno Nós faz a matrícula De um aluno no espaço A gente não pode Chegar pro aluno E pegar as identidades dele De onde ele veio Pegar As origens dele Dentro de uma Como é que fala? A transcendência dele Assim A antecedente dele Esse Entrou um rapaz Que era Entrou um rapaz Que ele era do Mato Grosso Ele era um cara Meio tabaré Um branquinho Meio tabaré Que na minha academia Só tinha um monte de negão Depois Foi entrando as pessoas brancas Que eu fui Se aprofundando Esse rapaz Se chamava Eu não lembro Que eu coloquei A apelida nele De Salomé E ele entrou Através de uma A irmã dele Que ela trabalhava No posto No posto De saúde Como a minha filha A Luana Ela tinha nascido E aí Minha ex-mulher Sempre ia no posto Levar a minha filha Quando dava algum problema De saúde E ela chegou E ela chegou E falou Poxa Fala lá Para o Professor De capoeira Se ele não tem vaga Para ajudar Meu irmão Está chegando Do Mato Grosso E arrumar um trabalho Eu falei Poxa Eu não tenho Porque eu não Trabalho com capoeira E trabalho Na firma Na época Eu trabalhava Na Meli Ela pegou E falou Assim Eu falei Então mandei ele lá E tinha um aluno Meu que era pedreiro Eu arrumei esse serviço Para esse rapaz Com o tempo Ele saiu Ficou três anos Todo ano Ele ia para o Mato Grosso De repente Chegou O Camburão Quatro Camburão Quando nós estávamos lá Ele ficou três meses Cidadão na minha casa Três meses Eu dividindo Minha mensalidade Eu só fiz o bem Mestre Maia sabe disso Muitos mestres Aí Porque na hora Ninguém me defenderam Na hora que começaram Escrever cartas Falar que ele era o bonzinho Que ele era o santo Você está entendendo? Que ele era o santo Mas aí eu fiquei de boa Não queria estragar A vida de ninguém Mas estragaram minha vida Por trinta anos Não se traga Jamais vou estragar A vida do senhor De qualquer outro capoeirista O capoeirista Tem que se respeitar O capoeirista Não tem que ficar Mandando carta Que nem fizeram Para o Mestre João Pequeno Essa carta do Mestre João Pequeno Aqui é grave rapaz Essa carta é grave Do Mestre João Pequeno Que lançaram E aí foi totalmente Escrita errado Foi a mesma coisa Que fizeram comigo Fizeram com o Mestre João Pequeno Entendeu? Eu tenho essa carta aqui Eu tenho uma água no coração Meus alunos me conhecem A maioria dos meus alunos São acadêmicos Doutores Que não vivem de capoeira Professores da Universidade Unicamp Federal de São Carlos Da Unesp Da Universidade aqui Da Bahia E vários outros lugares Tem um aluno Eu tenho um trabalho Em outros países Falaram que eu saí Da Suécia corrido Que eu pisei na perna De uma mulher A história é outra Aí falaram Para o Mestre João Grande Certos cidadãos Só quer queimar O outro negão Você não vê um branco Queimar um negão Só o preto Queimar preto Só o preto Massar o preto O preto foi criado Ele pegou esse lado De ele querer se lançar Através De queimar imagem Do outro Eu nunca queimei Imagem de ninguém Mestre Eu queria que a Mestre Dê uma aluna Que eu tenho Manda aí Ela deve estar ouvindo Manda o relatório Que ela fez De vários mestres Que eu levei para lá Eu erguei a capoeira Não tinha ninguém Mestre Paulo dos Anjos Mestre Gato Preto Ia para São Paulo Claro que ele ia Mas não dava aula Porque a capoeira Já estava mudada Quem fazia sucesso Era regional E acabou O resto é mentira Eu joguei regional Com muitos negros Hoje na Bahia Que fala que é anguleiro E tem vergonha De falar que foi regional O maior orgulho meu Rapaz O maior orgulho meu É falar a minha real A verdade Quem eu sou Eu nunca meti isso Todo lugar que eu fui Eu falei Quem eu sou E de onde eu venho Nunca falei Fui karatê Fiz maitai Fiz mesmo Mas olha Meus jogos de capoeira Ou de regional Ou de Angola Onde eu estou dando murro Na cara de ninguém Nunca deu murro Nunca fiz agarramento A capoeira que eu aprendi Era uma capoeira de queda Era uma capoeira de entrada Desequilibrante Quando eu cheguei Quando eu conheci O mestre acordeão Que eu joguei com ele Era um grande mestre De capoeira Que dá queda Então Aí eu gostei Mestre Osado Bom de capoeira Miguel Machado Bom de capoeira Mestre Belisco Só joguei com grandes capoeiristas Eu tenho um amigo Grandes capoeiristas Antônio Joel Foi tudo Um aluno do mestre Joel Chamado Ferro Quente Treinou capoeira angola Falar comigo Ele sabe Quando esse cidadão Estava lá Então para que eu ficar Me falando dele Maltratar ele Ele que está atacando Falando para os alunos dele Olha mestre Dunga Eu sempre encomendei Meus alunos A tratar ele bem A respeitar ele E ele metendo o pau em mim Agora eu não estou aguentando mais Porque não se faz história Agredindo o amigo Se eu não sou amigo Sou inimigo Me tenha como inimigo Rapaz Agora o capoeira Se ele tem a bronca Ele vem aí atrás A mim Procura Me chama numa roda Se nós que discute A capoeira é na roda Meu irmão Não é falando carta Não Na roda Agora só cagão Só tem cagão Tem medo de jogar comigo Você tem medo De jogar comigo Meu velho Cara é cagão Ele cagou Borrou nas calças Apelou para o mestre Eleito Sisto E agora quer tirar Onda de mestrão Em cima de mim Poxa É triste isso Eu não queria nem tocar No assunto desse cidadão Porque você não sabe O que está na minha pele Rapaz Foi 30 anos Esse cara Colocando carta Mentindo Para os capoeiristas Eu tinha uma relação Boa com os alunos Do mestre Suassuna Que eu acho Que viu o mestre Godoy Veio da linhagem Do mestre Suassuna Com Esqueci se era Jurema Não esqueci o nome do cara E depois Mestre Antônio Era do mestre Juvan Então nunca Nunca meti O Godoy Que o Godoy O Maia Eram excelentes capoeiristas Eu fui capoeira Meu irmão Eu nunca levei rasteira Eu não levo 4 rasteiras Numa roda não Eu não levo 4, 5 rasteiras Dentro de uma roda Nunca levei uma rasteira Quando eu levo Eu levanto E me comporto Como capoeirista E vou para dentro Vamos jogar Eu sou capoeirista Que se você me dá Um pau na cara Dentro da capoeira Eu vou te chamar Para jogar capoeira Agora segure sua peteca Meu irmão Se você for capoeira Não apele não Segure sua peteca Porque eu já cheguei Num lugar no México Por exemplo Um cara lá Usando o lado da macumba Macumba Quando era macumbeiro Meu irmão Usava macumba Não era para fazer mal Para os outros não Um caso de um cidadão Do Rio de Janeiro Chegou no México Poxa eu sempre levantei A bandeira Para o mestre João Pequeno O que ele fez Para o mestre João Pequeno Quando o mestre João Pequeno A casa do mestre João Pequeno Quem construiu Qual foi o aluno Que construiu A casa do mestre João Pequeno Me diga qual foi o aluno Eu tenho Ele se levantou Através de mim Se não é sua suna Mestre sua suna Ele não era nada Meu amigo Se não fosse pé de chumbo Ele nem conhecia São Paulo Devido ver com os mestres Se a menina mandou A relação para você De tantas pessoas Que eu levei para São Paulo São Paulo não tinha capoeira Hoje está aparecendo Um monte de mestre De capoeira angola lá Mas quem levantou Capoeira lá Foi eu Se não Esses outros que estavam lá Já tinha mais aluno Com mais de 45 anos 50 anos Como capoeirista Eu conheci o mestre Paulo dos Anjos Eu joguei Era regional Dava martelo Eu me engracei Com a capoeira do mestre João Pequeno Que era uma capoeira diferente Era uma capoeira diferente Será que eu não posso Tomar mestre João Pequeno? Eu estou com o mestre João Pequeno Meu amigo Você faz a conta Quantos anos eu estou com o mestre? Eu tenho um aluno Que tem 32 anos Que está comigo E viu eu com o mestre João Pequeno Viajou para Salvador comigo Tem história, cara Eu vi os netos da mãezinha A esposa do mestre João Pequeno Nascer Eu ajudei todo mundo Agora se o mestre João Pequeno Se esses alunos do mestre João Pequeno Se ajuntassem Que nem eu, o mestre Ciro Com amizade Com respeito A mestre João Pequeno Ciro Faísca Quase eles queriam fazer O Faísca ficar contra eu Ele que acordou Porque depois meteram o pau nele E ninguém pode ser aluno do João Pequeno E os alunos do João Pequeno Hoje todo mundo é mestre Não concordo Porque eu lutei Eu larguei o título de Olha, 87 Eu era mestre de capoeira Eu mereço o respeito Dentro da capoeira Porque eu levantei Se São Paulo Hoje está assim Agradece esse negão Estou falando dentro Da capoeira angola E não tenho vergonha De falar o que eu fui Não tenho vergonha De falar que eu fui Mas eu nunca roubei Olha, o homem Eu fui o primeiro mestre De capoeira Para deixar as mulheres Tocar gunga Eu fui o primeiro mestre De capoeira No estádio de São Paulo Eles ficavam fazendo roda Roda de mulheres Não, na minha academia Não tinha roda de mulher A mulher jogava duro Tinha respeito Ela tocava qualquer instrumento Antes não tinha Tinha essa frescura Dentro da capoeira Então hoje A nego quer falar de mim Teve nego ali Rapaz Que entrou Hoje Olha, é assim Mestre Dunga Você leva alguém Para a sua casa Você ajuda Você dá a mão O cara não quer a sua mão Ele quer seu corpo Meu irmão Ele não quer a sua mão Ele quer seu corpo Olha aqui Vou falar um negócio Para o senhor Está vendo isso aqui? Está vendo isso aqui? Olha DVD Esse só é um pouquinho Viu? Só é um pouquinho aqui Todas as minhas festas Mestre dando entrevista Mestre falando Mestre falando coisas E coisas Está aqui Olha Documento Está vendo aqui? Está vendo aqui? Olha DVD Muitos DVD aqui Fora o que tem em São Paulo Olha Filmava tudo Fotografava até a alma do sujeito Ninguém tem direito De falar de pé de chumbo Pé de chumbo merece respeito Como eu respeito O dia que Olha Já foi no meu espaço Os regional que foi no meu espaço Eu respeitei ele Mestre Vuê Mestre Pop E teve gente que ainda pediu Para me cobrar o mestre Pop Eu vi chumbo Eu vi chumbo Chuchu 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 Hoje que é mestre Filho do mestre Sampaio Com cinco anos Eu fui o padrinho dele Dentro da Lá em Francisco de Morato Na academia do Do pai dele Francisco de Morato Mestre Sampaio Na época era Era Mike Tyson Jogando capoeira junto Então mestre Dunga Eu não posso Ficar me explicando Para todo tipo de pessoas Que é negão Que é me queimando Cara Porque a maioria dos meus Hoje Só tem de todos esses Que eu levei Eu levei mais de 45 mestres Entre São Paulo Foi uns 26 Cara Velho Se levando Se levando De cinco De doze E esses Cara que eu levei Se eu tivesse levado Quem foi o mestre De capoeira Angola Que trouxe João Grande Dos Estados Unidos Eu quero ver Nenhum Até agora Nenhum Trouxe mestre João Grande Nenhum angoleiro Esses outros Que estão trazendo Não são angoleiros É a pessoa Que está surgindo Da regional E se lançando Dentro da capoeira Angola Que é uma vergonha Procura um mestre Mais velho Não chegue nele Já compre o diploma Não Vive com ele Faça isso Que o senhor fez Mostrou eu Fazendo a barba Do mestre João Pequeno Eu limpei as partes Íntimas do mestre João Pequeno Qual foi o aluno De João Pequeno Que fez isso O mestre Faísca Fez Ciro fez Eu não sou aluno Nunca fui aluno Do João Pequeno Eu me considero O discípulo Do João Pequeno Eu não queria Colocar em público Mas eu não aguento Mais essas coisas De negro Ficar me esculhambando Porque Eu nunca fui Mestre Dunga Qualquer capoeirista Pode chamar ele Que me conhece Que eu falei Na capoeira Se em Campinas Alguém fala Alguém fala É mentiroso Eu entro na roda De capoeira Meu irmão Vê lá Aqui ó Aqui você ia ver Tô com vinte e poucos anos Rapaz Ó minha abertura Aqui ó Eu chutava Cara Eu chutava E chuto até hoje Com cinquenta e seis anos Chuto até hoje Oitenta e seis Eu peguei essa pilha De pé de chumbo Que me levaram Numa festa Tem um batizado aí Eu fui no batizado É um batizado Só de criança Eu tinha um monte De pirralha Como você tá vendo aqui Levei os pirralhas Chegou lá Era uma formatura De mestre Foi depois aí Que eu peguei O apelido Pé de chumbo Você tá entendendo? Então o mestre Pequeno Não conhecia Como pé de chumbo Meu apelido Era Preto Gil Tiozão Neguinho Tranca Rua Pô cara Agora Fulano Vim me agredir Me chama com a roda Se não vai na roda de rua Me chama na sua academia Porque quando me chamaram Aconteceu esse fato comigo Já foi armado pra mim Com câmera Um monte de coisa Ele fala que eu tô com navalha Na carta aqui Ele fala que eu tô com dez alunos Com navalha na mão A história foi outra Ele mostrou que ia pegar um revólver E não segurou o jogo Agora os mestres Que tava com ele aí Que ele é De um até desses mestres aí Ele aprontou Que eu vi Eu vi Na ilha Na mata Eu vi Coisas Então não me força Eu falar coisa não Então se ele é mestre de capoeira Ele prepara uma onda Manda esses alunos dele Que eu gosto de um aluno dele O filho de Bigo Mestre Bigo É uma das pessoas Que voltou a capoeira angola Porque eu aconselhei Mestre Bigo Se ele estiver ouvindo aí Pode perguntar pro mestre Bigo Isso é minha mentira Ele falava em vários lugares Estava parado Com todo respeito Mestre Ananias Mestre Miguel Machado Sabe disso Mestre Ananias Não tinha trabalho em capoeira angola As pessoas que estão olhando aqui Todo mundo ia no meu espaço Rapaz Todo mundo ia pra Indaiatuba Todo mundo ia pra São Carlos Você tá escrevendo pra ele aí? Olha pra mim aqui Deixa o cara lá Deixa o cara lá Agora o homem que é homem Ele não fica mandando cartinha Meu irmão Não fica nas redes sociais Agredindo não O homem que é homem Ele tem que ir na cara do outro No bigode do outro Quantos anos o senhor tem? Me perdoe Quantos anos o senhor tem? Eu tenho 49 49 né Tá dando pra dar benção pra mim ainda Tô na sua frente 6, 7 anos na sua frente Outra coisa Você treinou capoeira com quem mestre? Me perdoe A minha linhagem é Chibata Chibata de Brasília Depois Antônio Diabo Antônio Diabo Aluno de Mestre Canjiquinha Essa é a minha linhagem Dei uma encurtada Mas é mais ou menos por aí Canjiquinha Antônio Diabo Mestre Chibata E aí vem meu professor Que me ensinou Aí no sul né Isso O meu mestre Era filho de alguém Que trabalhava Federal E ele ficava viajando Então ele vem de Brasília Pro Rio Grande do Sul Ah tá certo Então a capoeira do sul Eu não conheci muito não Não posso falar Eu conheci a mestre índio Do Mercado Modelo Que era irmão do Cacau Era um amigo meu Talvez muita gente Não me conhecia Porque hoje eu sou rasta Tenho cabelo Rasta não Eu não sigo o lado rastafari Eu uso só o cabelo Você entendeu? Porque rastafari Pra mim A questão de religião É diferente Hoje eu não sou de religião nenhuma Sou de Deus Aí eu vou Só não vou mais na igreja Qualquer igreja Qualquer lugar Pra mim tudo virou folclórico Então eu vou Então a minha religião Hoje é Deus Porque quando A peteca rola O nego não grita outro nada Só grita Deus Oi meu Deus Oi meu Deus Então é isso Quando a peteca rola Oi meu Deus Oi meu Deus Então O meu trabalho é sério Eu só tenho que agradecer A todos os alunos meus A todos os amigos As pessoas que me ajudaram A participar das minhas festas São Paulo Adoro São Paulo Nunca sacaneei ninguém São Paulo Nunca fui em lugar nenhum Armados de navalha Como a galera lançaram cartas Eu não Meu barco anda Mestre Eu tenho outras profissões Mestre Eu tenho outras profissões Olha Se eu pegar um negócio Só pra O senhor vai dar uma invadida Na minha casa Beleza Estamos entrando Na sua casa Mestre Não olha a bagunça não Olha lá Não não Deixa eu olhar Só que tem de capoeira aí Tá vendo aqui Olha quem tá lá É o homem que eu respeito Rapaz Ó Livro Eu leio também Eu gosto de ler Tem um livro aqui Os quadros que eu faço aqui Aqui já é do mestre João Angoleiro Que eu recebi dele de presente Isso aqui é de um amigo Em Campinas Que é um artista E essas outras coisas aqui Foi eu que fiz Esses quadros aqui Fora os outros que eu não exponho aqui Você entendeu? Porra Porque agora aqui As pessoas querem me Me destruir Olha meu espaço aqui Mestre Olha meu espaço aqui Mestre Aqui Não foi com capoeira não Mestre Cobra Mansa Eu mandava coisa pra ele Ele via aí eu trabalhando Com esse menino aqui Trabalhando de pedreiro Servente Carregando lato Aqui Esse espaço aqui Eu não tô preocupado Com o mundo da capoeira não Mestre Eu não tô preocupado De eu ir pra Europa Já mandei vários alunos Quando eu cheguei na Europa Cheguei Eu fui o terceiro capoeirista Angoleiro A chegar De terceiro ao quarto Angoleiro chegar na Alemanha Eu cheguei em Suécia Em 91 Faça as contas hoje Se o sueco tá comigo Eu saí da Suécia Porque eu quis Não fui Eu maltratando ninguém Aquela história da carta A menina é bandida A menina é bandida Porque todos os brasileiros Falavam Vem cá Pé de chumas Você tá com quem? Falei Esse é meu trabalho Esse é meu trabalho Meu trabalho Eu amou A Mestre Jão Pequeno Agora Ninguém fala De Wesley Ninguém fala De Ricardo Filho da Mônica Ninguém fala Do Júnior E ele não fica falando O Júnior Se formou junto com a gente Olha aqui Olha o trabalho Olha o meu trabalho Tá vendo? Olha a minha casa aqui Agora o que dói É isso aqui Todo mundo quer ser bom Todo mundo quer ser bom Colega velho Mas ruim ninguém quer ser Todo mundo quer matar Mas ninguém não quer morrer Eu não sei como se vive Eu não sei como se vive Meu Deus Nesse mundo enganador Falo muito Sou falador Falo pouco Eu sou manhoso Trabalhou Tem maribondo Faz casa no capim E o vento Levo ela Colega velho Maribondo Levou fim Eu sempre dando Conselho Você pensando Em ser ruim Colega velho Toma cuidado Meu amigo Inveja Matou Caim Camaradinha Ei Maior é Deus Ei Maior é Deus Camara E pequeno sou eu Só tem traíra na capoeira Eu tô cansado de traíra Porque eu aqui no interior Pescava traíra Eu sou homem Eu mereço ter respeito Olha os mestres que eu considero Mestre Felipe Vigílio de Guilhéus É os homens de 90 anos Mestre Curió Mestre Boca Rica Mestre Pelé da Bomba Os mais jovens Igual eu Mestre Robeval Augusto Januário São homens Com dignidade Os outros que eu levei Mestre Lua Asta Eu respeito Tiro o chapéu Almir Outro Respeito E os outros Capoeira Regional Como Mestre King Kong Dinho Doutor Paz O Camisa Eu fui pra jogar Quem é o anguleiro Que foi jogar no Abadá Capoeira Eu nunca vi Abadá a capoeira Chegar a jogar Angola Fazer o trabalho De João Pequeno Neste Dunca Toca o São Bento Pequeno Aí se for na sua casa Toca o São Bento Pequeno Pra me jogar Que nada rapaz Você tem que tocar O que você achar legal Aqui ó Meu barraco Aqui ó Meu barraco Eu que fiz aqui ó Tá vendo aqui Esse é meu barraco Aqui é a rodeia de capoeira A rodeia de capoeira Angola Agora eu tô cansado Eu não quero mais Essa putaria Eu só entrei aqui Eu não fico entrando Fazendo propaganda Insight não Eu não me Eu não fico Que é uma vergonha Isso é uma baixaria Pra capoeira Eu não fico Eu não fico Indo pras internets Agredir as pessoas E ficar falando mentira Eu não fico pedindo Pra aluno Mestre Dunga 20 anos Capoeira de Jão Pequeno No México Mestre Dunga Aqui ó Malmes Suécia Malmes Suécia Meu trabalho aqui ó Tinha esse trabalho Hoje eu não tenho mais Porque o aluno Não quer nada Ele quer vaidade Estados Unidos Ainda tem até hoje lá Tem um aluno lá Olha Em todos esses lugares Que eu vou 20 anos no México Eu não tenho um aluno mestre Mestre de capoeira Nem Só tenho um agora Que eu passei a contramestre 20 anos Eu passei a contramestre Aí no encontro Que eu fiz Na associação de capoeira Agora os outros Que metiam o pau No mestre Jão Pequeno O mestre Jão Pequeno Fica vendendo o diploma O mestre Jão Pequeno Nunca vendeu o diploma Tem gente que tem Ela que lavar a boca Quando a gente Posso tocar cima O cuspe cai na cara Porque hoje eu vejo gente Que tem pouco tempo De capoeira Com pouco tempo Querendo ir para o país Formando aluno Eu estou quase Desde 90 Que eu estou na Europa Não tenho um aluno mestre No México Eu não tenho um aluno mestre Vou fazer 20 anos Quem é pé de chumbo Quem são as pessoas Para falar de pé de chumbo Eu não tenho um aluno No Canadá Formada de capoeira Porque eu não preciso Ficar me vendendo Eu sou um homem digno Quando eu cheguei Nos Estados Unidos Aqui Eu trabalhei com esse menino Eu trabalhei com esse menino Na Alemanha Munique Munique aqui Eu trabalhei em Munique O capoeirista vai lá hoje Para querer viver de capoeira Trabalhei em Munique Aqui é o meu trabalho em Munique Tem até hoje Tem um lá Três trenel Manuela Fred Cláudia Três trenel Que já está Mais de 15 anos comigo Hoje eu vejo gente Viajando para os Estados Unidos Pegando a menina Que é mais nova Do que aluno meu Que já foi fazer Pós-doutorado dela Em psicologia africana Menina já contra mestre A capoeira angola Está uma bagunça Hoje é fazer o dinheiro Minha aposentadoria Eu já fiz Minha aposentadoria Eu já fiz Eu não dou mais aula Para ninguém Eu dou aula Para meus alunos Eu tenho E outra coisa Vou falar para você Já vi mestre falar assim Eu faço o que o aluno quer Não O aluno tem que fazer O que eu quero Se não põe para fora Eu não faço o que o aluno quer O que eu quero Se não põe ele para fora Porque eu sou mestre Eu respeitei o meu mestre Os alunos meus Quando eu cheguei Dentro da universidade Enquanto as pessoas Ficam malhando branco Tinha que fazer O contrário Eu peguei Fui para a universidade Na universidade Não tem tanta gente Boazinha assim não Quantos meninos Da universidade O pai Pancando Suas áreas lá De Como é que fala República Suas despesas E ele fumando Baseadinho Não dando o valor Que o pai tem Eu corri atrás Quando eu fui embora Para a Europa Eu fui para educar Minhas filhas Quando eu cheguei Trabalhei com aluno branco Pegando da universidade E levando saber para onde Era para o gueto Era para o gueto Era para o gueto Era para a fazenda Coto Ei Mestre João Pequeno Eu não queria colocar isso Mas está na hora De eu colocar Para você saber Quem é esse cidadão aí Ele está bem Que Deus é de ajudar Eu só peço para Deus Ajudar ele Eu não peço Olha eu falo um negócio Para você Não faça o mal Você fazer o mal Você termina mal Eu vi Eu vi mestre Morrer apodrecendo Numa cama Ele não te ajuda Vai saber o que ele falou Vai saber o que ele fez Não faça o mal Para ninguém Mestre Não faça o mal Para ninguém Procure fazer o bem Porque você não sabe O dia da manhã Meu pai Ele ficou dez anos Sofrendo No câncer Comendo ele Esperando o perdão Porque ele foi mal Com os filhos dele Com a filha dele Essa foi a onda Isso é uma lição Para mim Minha tia Gente finíssima Falava que eu ia ser ladrão Nunca fui ladrão Graças a Deus Estou uma tia Eu faço meus nomes A casa A casa aqui Foi eu que fiz Junto aí Paguei uns pedreiros Uns alunos Me roubaram Outros me sacanearam Aluno Aluno é isso Aluno você vai ter muito Agora quero ver Se você vai ter discípulo Agora eu tenho respeito A meus alunos Que me ajudaram A Levantar esse império aí Esse império foi Mestre Felipe Mestre João Grande João Pequeno Desde essa época Que eu estou com os mestres Se eu quisesse O diploma do mestre João Pequeno O que ele não fala Essa festa aqui Foi eu que paguei Ele não tinha dinheiro Eu que paguei Essa festa de formatura Vídeo Tudo Sempre foi um lascado Rapaz Agora está ganhando Dinheirinho Porque escreveu um livro Mentiroso Com os alunos mentirosos Falando historinha Mentindo sobre pé de chumbo O homem tem que ter Vergonha na cara Se ele é homem Ele tem que vir até a minha Ou em qualquer roda Marca uma roda em Salvador Ou em São Paulo Onde ele querer Convida os cocó dele Eu fui para o Muzenza Joguei capoeira lá Ele estava lá Eu convidei Que ele entrou na roda Você entrou? Não entrou rapaz Agora para falar mal De pé de chumbo Meu irmão É cara de pau mesmo Porque o homem Quando tem que falar Chega na minha pessoa Que nem eu falo Qual que é a sua mesma Qual que é a sua Qual que é a sua Você joga capoeira Vamos jogar capoeira Agora ficar me desmoralizando Com outros capoeiristas Um cara preto Tem que se respeitar Meu irmão Joguei capoeira Com Miguel Machado Grande capoeirista Os alunos deles Grande capoeirista Agora menino Que chega em 86 Começou a andar E ver que ele ia passar Por cima de mim Quando ele começou Já dava aula Em 87 Eu já era mestre de capoeira Capoeira tem que ser respeitada Não importa se é Angola Ou se é regional Só por isso Tem que se respeitar É o dever de todos nós Não é o dever de nós Ficar chegando Falando de um e de outro Eu não acredito na educação Na universidade Só falsidade Eu vejo minhas alunas Em depressão Mas ela não queria ser Da universidade Aí o outro que passa Do outro Aí já fica com inveja Ah você não é E você não é E você Pô Quando o cara não me chamar de mestre Ele pra mim não vai ser mestre não Vocês acham que eu tenho medo dele? Os outros baianos Têm tudo medo Eu não tenho medo dele não Eu tenho medo de homem nenhum não Eu não tenho medo Eu não é pra homem nenhum Ter medo de mim não Olha Eu tô aqui Eu tô quase numa depressão Mestre Eu só vi um ataque racial Pela uma professora Na universidade Viu que eu morava na Europa Tava bem Eu tenho um prédio aqui Um apartamento Que era uma academia Eu voltei da Europa Porque eu quis Qual é o brasileiro que tá na Europa Quer voltar pro Brasil? Ele só volta quando sair uma guerra lá E não vai demorar Quando chega aqui Vai comer o que? Vai ter o que? Foi o que aconteceu com a inflação aí Que teve aquela época no Japão No Japão e Estados Unidos quebrou Todo mundo voltou com a mão no bolso O nego voltou Porque até morando Não deu nem pra sair do Japão Tava morando debaixo da esquina O brasileiro não pensa O brasileiro Quando eu estava na Europa Eu não queria estar longe de brasileiro Eu levei uns meninos Fiz mit capoeira Pimbe pastinha O nego Quando eu levei mestre dor de ouro Pô, levando dor de ouro Capoeira de rua Não Era um excelente capoeirista Merece respeito A capoeira de rua Merece respeito Meu amigo aqui Merece respeito Mestre Gajé Grande capoeirista Merece respeito E muitos capoeiristas Não respeitam ele Homem de história Gajé de mola Foi com quem eu joguei capoeira Lá Vendo ele Falando Paro Quando eu estou lá Não é porque eu venho da Europa Eu paro Eu entro na Europa A hora que eu quero Eu posso morar nos Estados Unidos A hora que eu quero E eu não fico Eu quero Eu voltei pro Brasil Porque a capoeira Ela é educação tão grande Que a gente Temos os direitos De nós mesmo Ir pro gueto Pro gueto Ajudar as crianças Pra ensinar a criança Eu acredito no jovem No jovem preto Mas como é aí Aquele Silvio Silvio Amaral Da Fundação Palmares Não Não é esse Silvio Esse Silvio Almeida Silvio Almeida Olha o jovem Puto Filósofo Escrevendo o livro Ele tá correndo atrás O negão tem que ir pra universidade E ser assim Aquela Dijamila lá Que tá falando sobre o racismo Hã? Ribeiro Dijamila Ribeiro Eu tenho orgulho desses pretos Quando eu fui pra universidade Da aula de capoeira Eu queria ver o preto lá dentro Mas era difícil o preto estar lá dentro Tem um africano É Munanga, né? Cabanguelê Munanga Quando eu vi ele em Santa Mara Eu fui um orgulho De eu ver um homem O preto Só vai se enxergar preto Quando ele conhecer a língua africana Quando ele for pra África A gente O Brasil É analfabeto de África Quando a gente conhecer O nosso povo africano Porque os africanos Quando vêm pra cá Ele recebe o mesmo preconceito O mesmo racismo Do próprio preto Quando a gente aprender A língua africana Eu me proponho Qualquer outro mestre aí Cadê eles? Eu me proponho Se a Afra quiser me levar Não precisa me pagar nada Só pagar comida e passagem Eu dar aula de graça pra criança Eu vou Fico um ano E volto Pergunta eles que querem Ninguém quer ir, rapaz Só quer ir receber dinheiro Fui pro México Cheguei lá Quem me levou Foi a Universidade Unã Unã A Universidade Unã A maior universidade Da América Latina A América Central É a Unã Me levou pra lá O único angoleiro Que tinha lá Um trabalho Era do mestre Curió Hoje E eu era O segundo angoleiro Era um aluno do mestre Curió Chamado Manhoso Depois Chegou eu Depois teve outros Não tinha lá O menino mexicano Mas não era Messi Posso fazer uma 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 colocação Só assim É Para as pessoas Que estão nos assistindo Já lhe retorno A palavra É Eu sempre digo Pode parecer Que às vezes A gente está querendo Instigar Instigar Alguma coisa Algum Mal Uma conversa Mal interpretada Entre as pessoas Não é isso Não é essa a função Do nosso programa Nosso programa Tem a função De convidar as pessoas Nós somos Extremamente responsáveis Por quem nós convidamos Eu e o contra-mestre Fly A responsabilidade De quem fala Da fala Do que está sendo disto É estritamente Do mestre Pé de chumbo Ele tem toda a responsabilidade Com a sua fala E nós estamos aqui Para dar A voz Ao mestre Nós demos a voz Ao mestre Diga mestre Diga Mestre Eu não ia falar No nome desse cidadão Eu não ia nem apresentar Mas você já veio falar Que talvez Ele cutucando Porque ele sempre Quer me esmoralizar Você entendeu Ele sempre quer se moralizar Ele tem que se colocar Como mestre de capoeira Porque ele é mais sujo De que fundo de cueca Aí hoje Fica Fulano Fulano de cá Fulano de cá E o que fizeram Para o mestre Jão Pequeno E os escritores Que fizeram o livro Em cima do mestre Jão Pequeno Fizeram o DVD Fizeram não sei o que Fizeram não sei o que Ó Cadê Aqui tem documento Que você nem imagina Tem foto aqui Que você nem imagina Ó Ué Não sei se é nesse aqui Eu não sei se é nesse aqui Vocês O problema de vocês Que vocês voltaram No colo Ele fodeu o país Vocês voltaram nele Para ser senador Esse é o problema Do brasileiro É não enxergar Política Voltaram no colo Colo deixou todo mundo Matou Padre Matou não sei quem Muitos aposentados Colo tá aí na política De novo O problema do brasileiro Que tudo Tá de bem É beleza Esquece Eu não esqueço Eu não esqueço Aqui ó Como é o nome daquele mestre Que eu falei pra você Que fala sobre esse documento Eu esqueci É Não Decanio Decanio Nesse documentário aqui Mestre Decanio fala Muita coisa E um desses aqui Decanio fala Muita coisa E um desses aqui Decanio fala O problema da capoeira É muito mentiroso E pouco verdadeiro É muito falso É muita gente falsa Dentro da capoeira Só quer um lascar o outro Eu admiro o mestre Camisa Admiro o mestre Suassuna Sou fã do mestre Camisa Cadê ele? Aqui ó Olha aqui ó Munique Fui no sua festa Cheguei lá Ele me tratou bem Os negão Queriam me engolir Tava com 38 graus De febre Aqui no mestre Camisa 80 2005 Os negão Queriam me engolir Em Munique Olha lá Negão estourou meu nariz Sou maitai Mas eu sou maitai Mas não quero fazer maitai Nós estamos na roda de capoeira Errado o capoeirista Ir para as lutas Fazer qualquer arte marciais E levar para a capoeira Ele deixa de ser capoeirista Quando eu fiz qualquer outro tipo de luta Aí mestre Dunga Eu tinha um ringue na academia Minha academia chamava Laio Aí tinha o símbolo do mestre João Pequeno De um lado Tinha musculação Tinha uma sala de boxe Dava aula de maitai Disputei maitai Em vários lugares Eu Ó O final do mestre Liminha Lima Tem uma foto do Lima Mestre Lima Aluno do mestre Sombra Na minha academia Eram uns caras meio monstros Bom capoeira Agora um monte de calça frouxa Eu joguei com os filhos do mestre Joel Oncinha Onça Preto Oncinha Tinha um zulu Agora uns meninos Chegando Falando de capoeira Meu irmão Na época tinha capoeira Olha Almir das Areias Valmir Você já viu falar? O senhor já viu falar nesse pessoal? Já viu falar? Já já conheço Nesta usada O grande capoeirista Almir das Areias também Almir das Areias Um dos melhores capoeiristas Fez muito aluno bom em São Paulo São Paulo tem muitos bons Capoeiristas lá Mestre pequeno Bradesco Não sei se esse pessoal O pequeno estava em Munique Perto dando aula Perto da minha academia Eu fui o brasileiro Que eu cheguei na Europa Eu montei uma academia Eu fui o brasileiro Cheguei nos Estados Unidos Eu montei uma academia Tem brasileiro lá Que só montou academia Depois que conheceu Minha academia aqui Uma E quando chegou As pessoas chegaram Agora está achando Eu quando fui para a Alemanha Não era Não era Não era euro não Era marco Aí muita gente Ficou Pé de chumbo Pé de chumbo Mas eu fui o primeiro aluno Do João Pequeno Aí para lá Primeiro foi o Bernard Que muitos deles Nem talvez sabem Saiu para a Itália Eu fui o segundo Agora qual é o aluno Do Mestre João Pequeno Que tem um trabalho Mais de 30 anos Um aluno Com 30 anos Sendo fiel Respeitando o João Pequeno Eu não posso ter esse direito Qual é o aluno Do João Pequeno Que vai me tirar o título Um aluno aí Um babaca Que eu criei Ele apagou meu nome Mas é as que a gente Recebe na vida É você Pega um moleque De rua Cria Se você não tomar cuidado Ele te mata Isso é a lema Da capoeira Mas quem perdeu Foi ele Porque meu nome Nunca paga Mesmo depois da morte Ninguém vai pagar O Mestre Ciro Colocou um papo real Sobre lá Mestre Pastinha E demais E demais Todo mundo Fala Fala que eu sou aluno De fulano Sou aluno de cicano Mas todo mundo Passou na mão De pastinha Bimba Acabou Aí tem outros Meninos Que surgiu Outros meninos Que surgiu Nova geração Geração de que? Sou filho Meu bisavô É Benedito O meu avô É seu pastinha Sou angoleiro Angoleiro Da Bahia Entendeu? É João Pequeno É um patrimônio O patrimônio Do Brasil Foi esse angoleiro Que esplandiu O mundo Também tem isso Que eu falo Meu irmão Então aí Essas novas gerações Que estão surgindo De que? Pega os ancestrais Dele De onde ele veio Muito regional Aí não procura um mestre Tem lá Mestre Felipe Faça isso Que nem o senhor falou Que viu Que achou Você acha que eu estava Me lançando Você já tinha Já tinha um diploma De mestre João Pequeno Não foi comprado não Porque Meu pai Não teve O que o mestre João Pequeno Teve Eu nunca paguei O plano médico Pro meu pai João Pequeno Tinha um plano médico E meus alunos Ajudaram a pagar Agora por que Malhar pé de chumbo Malhar pé de chumbo Porque vai trabalhar Velho Constrói seu parado E deixa eu construir A minha Me chame numa roda Deixa uma roda rolar Me chame Vamos vadiar Mostra O capoeira tem que mostrar Isso mestre Eu cheguei em Onápolis Eu não cheguei lá Acabando a academia Do mestre Adoche não Dos alunos dele Para me ganhar A conquista desse Eles ficaram assim Tal Tal Aí já veio outros Alunos do Luiz Medicina Capoeira Eu na minha Rapaz Eu na minha Eles ficaram assim Todos desconfiados Não Chamei todos Trouxe mestre Felipe Trouxe mestre Robert Val Augusto Mestre Fernando Onde eu vou Levo eles Qual foi o aluno De João Pequeno Que levou João Pequeno Para a Suécia Cadê aquela foto Mestre Dunga Eu tenho foto Do mestre João Pequeno Dando aula Em qualquer lugar Para a Suécia Aqui Aqui Em Castro Eu dei aula Dei aula Na cidade de Malmen Mostra a foto Malmen Lund Estocolmo Gotemburgo 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 Como é que eu vou Falar mal De um pessoal Desse aí Por favor Ó Ó Aqui ó Aqui Mestre Ciro Foi aqui ó Todo mundo ganhou Nunca levei ninguém E enrolei não Eu tenho Eu tenho tudo assinado aqui Todo mundo ganhou Quando o mestre Ciro Foi ele nem gostava De dinheiro Falei não É pra sua família Corre aí Todo mundo ganhou Nunca peguei ninguém Nunca aproveitei Nunca explorei ninguém Agora o cara Falar que ele chegou Em São Paulo Sozinho Mentira Levei em 88 4 anos Cláudio 2 anos Boca Rica 2 anos Tem um documento de tudo Nós viajava pra Bauru Jaú Pra vários lugares Um aluno do mestre Um aluno do mestre Osado Macleal Macial Negócio assim Ajudou também Fazer curso lá Agora um monte de mentira Mentira Com a minha pessoa Rapaz Eu não tô pra ficar falando mentira não Aqui ó Suécia Aí falar que eu saí Corrido da Suécia Eu larguei a Suécia Os caras não querem nada Meu irmão Os caras não querem nada Querem ficar pulando corda Eu não tô pra pular corda não Meus alunos Se ele não quiser levar O negócio a sério Sobre o João Pequeno Eu põe pra fora Eu tinha um trabalho Que eu dei pro menino Em Dayatuba Quando ele era regional Eu formei ele Eu dei um trabalho Pra ele mestre Dunga Esse menino já morreu Sapo Dava trabalho Pro pessoal em São Paulo Dava trabalho Pros paulistas Que chegavam lá A molecada que eu tinha Tomava trabalho na roda Nego que já era mestre Eu tinha uma molecada Que era banda voora Jogava capoeira Dava muita queda Se o cara falar Que é mentira Eu tenho um vídeo Levando queda Vou ficar sacaneando Os outros pra quê Meu trabalho aqui ó Não tenho mais Esse trabalho em Portugal Porque teve uma crise Em Portugal Teve uma crise Em Portugal Aquela crise Que teve em Portugal Os meninos Tinha que se formar Os caras não tinham Educação Tinha que correr atrás Aqui ó México tá até hoje lá Vai fazer 20 anos O trabalho no México Se o senhor Pai Tá convidado Qualquer capoeirista Vai tá convidado 2022 Se tudo Se essa pandemia aí Parar Nós vamos fazer Móis festa lá Os meninos Que tem orgulho De João Pequeno Se os alunos De João Pequeno Se unisse João Pequeno Era pra ser a potência Dentro da capoeira angola Com respeito e trabalho Mas muita gente Hoje tirando ali Malhava João Pequeno Falando que os alunos De João Pequeno Era ruim de capoeira Não sabia tocar E os alunos De João Pequeno Não enxerga Os alunos De João Pequeno Quer malhar Quer sacanear Quem ajuda o João Pequeno Que povo é esse Meu irmão Não enxerga Aquele título De doutor Honores Que deram Eu acho uma besteira Essas coisas aí Tinha que deram a grana Com o mestre João Pequeno Ó mestre A universidade Ele falou Só vai ganhar um título Que nem fizeram Com o mestre João Grande Mas vai ganhar Uma graninha por fora Esse negócio De título Honores Eu quero um título Honores de universidade Universidade tem que aprender Comigo Vê aí Nego Bispo aí Vê Mestre Mestre Jorge Rasta Curso Não tem curso superior não O homem são saberes Volta pra roça Que nem eu voltei Eu vim trabalhar no campo Tô trabalhando no mato Meu irmão O cara quer ficar na Babilônia Falar de Babilônia Mas não quer sair da Babilônia Vai pro mato Meu irmão Vamos plantar Vamos plantar Falar do Aquele que é Mestre Joelson Bom gente O que a gente Vamos aprender Dentro da universidade Tem outros que sim Mas Prato Prela Eu quero fazer Eu vou fazer Eu vou tentar fazer Eu tenho medo Mas tô estudando Pra tentar fazer Um curso acadêmico Pra ver se eu fico besto Ou idiota Eu quero ver O que muda a minha conduta Porque quando eu fui pra Europa Falaram que o pé de chumbo Ia voltar Nariz empinado Não Eu voltei Foi pro Paulo da Lima Eu saí de lá Porque os alunos Que eu ensinei lá Olha Mestre Dunga Meu sobrinho Acabou de morrer E eu falei pra ele Cara Sai disso Mas ele saiu da cadeia Eu já queria Colocar a mãe dele No asilo Que era a minha irmã Era lá Do Paulo da Lima Acabou de morrer Essa semana aí Eu sofri ataque Perdi neto Eu vou ficar me preocupando Com capoeira Eu tenho mais o que fazer O capoeirista Que não tiver condições Ficar aí nas redes sociais Me esculhambando E brasileiro Que fica perguntando Se pé de chumbo É ou não é Para com isso Fica na Europa Trabalhando Porque o europeu Não fica perguntando Quem é pé de chumbo Conhece americano Mexicano Não fica perguntando Esse é brasileiro Sem vergonha Que não tem trabalho Quer se lançar no mercado Eu tenho vergonha Quando eu estava na Europa Eu não me juntava Com farela Porque eu pagava Os brasileiros Para ir Pagava Aquela Aquilo encontro Que eu fiz Coloca lá Estou jogando Com chucho Poçaninho Eu sempre procurei Jogar para ver O menino é bom Vou lá ver Se ele é bom mesmo Mestre Essa foto Só para nós poder Dar conta De algumas fotos Que nos enviaram Aqui Essa foto aqui É da sua formatura De mestre Nossa formatura Olha Vou falar aos caras Que não ficam Crescendo em cima Da capoeira Esse menino aqui É nessa época aí Esse menino aqui Júnior Está vendo? Ó Esse aqui Sim Ele fez medicina Jacaré Pastor É um homem tanto Deve ser Ó Deve ser Ele deve ser De 84 Aí ó Aqui Mestre Barba Branca Eu Mestre Jão Pequeno E seu amigo Eu Eu Paguei Foto Paguei Vídeo Recebi Cadê? Foi eu Os caras não tinham Dinheiro Mestre A regional Eu usei a regional Para fazer a capoeira Angola E não tenho vergonha De eu falar Que eu fui regional Agora Eu não fico Levando rasteira Nas rodas Que eu não sou menino Eu sei para onde O cara vai Por isso que eu aprendi Ergui a perna Porque eu sei Mestre Bimba Foi angoleiro Aí ele surgiu Com a regional O homem era fera Melhor lutador Para você De MMA Quem é? Vocês que gostam disso De MMA Atualmente John Jones Se eu Se nós Fôssemos falar Não Ele é Ele é hoje E você Ah Quem foi no passado? No passado Quem foi? No passado Eu vou Na nossa arte O mestre Hulk Vou de mestre Hulk Na nossa arte Joguei com o mestre Hulk Joguei com o Hulk Joguei com o Hulk No Rio de Janeiro O melhor Para você Flaen Você que gosta também Estou vendo que Saqara se gosta De uma peguinha Eu gostei Eu gostei De vários Do passado Me fale um Você foi mais fã Fui Fã do Do Vanderlei Silva Cachorro louco Fui fã do Mirko Crocopi Ok Fã de vários O melhor O melhor Para mim Marcos Rua Ah Sim 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 Quem foi o capoeirista Que ganhou dos Gleice Vocês conhecem? Quem foi o capoeirista Que foi o Hulk Que ganhou do Gleice Rapaz Mais regional Você sabe menos De história Eu não sou regional Mestre Você é o que? Eu sou capoeirista Beleza Legal É isso aí Hein? Qual Dos Gleice? Não sei Ah sim Valdemar Santana Para aí Para aí Para aí Opa Valdemar Santana Opa Não Não Desculpa Mestre Não Pera aí Sim Claro Valdemar Santana Tá certo 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 Também na época Você sabia que teve um Um negro Que ele era capoeirista Em Salvador Ele ganhou a luta O Siriaco Já viu falar? De um campeão Ah sim Sim Contra os Jiu-Jitsu Perfeito Agora Por que Paulo Paulo Rua Era bom De De pega Por que que Bruce Lee Era bom De pega Ah Por que Por que É No meu entender É porque eles se aproximavam mais da luta real Não De uma luta real Não é? Então não sei Não porque tudo ele treinou um pouco Ele fez capoeira com Mestre Camisa E treinou várias outras coisas Treinou várias outras coisas Eu quando estou fazendo a movimentação do Mejão Porque quando eu dava aula de Angola Era Angola Aí quando Olha só Eu saí Eu larguei o grupo A capoeira regional Muitos fatos aconteceram comigo Muitas covardias Quatro, cinco na roda me chutando Já fiquei com a cara desse tamanho Já beijo Já muitas covardias surgiu comigo Olha só Quando eu saí Eu saí da capoeira regional Porque o Mestre João Pequeno Ele não me pressionava não Não falava se eu ia Eu saí Foi logo quando eu voltei da Europa Aí eu tinha muito aluno mestre Muitos alunos Mas aí eu falei Ah vocês sigam o rumo de vocês Eu vou seguir o meu Quem quiser me seguir na Angola Me segue Mas quando eu cheguei em 90 Eu dava aula Segunda regional Terça Angola Quarta regional Quinta Angola Sexta roda Três horas ou quatro horas de roda Ou mais Era duas horas de roda Regional E depois duas horas de capoeira Angola E os alunos não se misturavam não Hoje eu vejo todo mundo Vale tudo Hoje eu vejo o negro Colocar movimento de Maitai Na capoeira Angola Diz ele que é Angola Hoje eu vejo Shaolin voando Meu filho Aí vem falar de movimento novo E não sei o que Tudo é novo Eu não quero ser novo Quero ser velho E agora aí Esses anguleiros Joga com essa galera Esses anguleiros de hoje Não joga Só fica no Ei Primeiro lugar A gente tem que respeitar Os outros estilos Cara Você não é o cara Fudidão no berimbau não Tinha Valdemar Tinha mestre Traíra Tinha Porra Tem que respeitar trabalho Já um pequeno Trabalhos Cara Tem trabalho de outros capoeiristas Tem que respeitar Tem que respeitar trabalhos Essa foi a função De eu sair de Salvador Pra voltar pra São Paulo Os alunos de João Pequeno Não entendiam Por que os alunos de João Pequeno Não se ajunta Vamos fazer pra o João Vamos ser uma família Tem um menino de João Pequeno É um biólogo Descarado Safado Mentiroso Gosta de bater em mulher Que tá hoje aí Nessa salvaguarda aí Que não joga capoeira Podia que ele jogar mesmo Cê tá entendendo Que aí quer esmoralizar Ó Já foi aluno Ele quer bater A mulher não dá uma asainha Pra ele Ele quer pegar A mulher não dá Ele quer bater Cara Esse cidadão Eu fiz o mestre João Pequeno Tirado da academia Os alunos de João Pequeno Rapaz Como é que você tá Com o mestre João Pequeno Vocês não enxergam Muitos capoeiristas Que foi aí Não enxergou Cê tá na academia De capoeira Angola Eu que sei chutar Meu irmão Sei chutar Olha Vou te pegar um negócio aqui Ó Tá vendo aí Eu fazia Olha só Agora aqui Minha armadinha Suave Era armada Hoje eu vejo o grupo aí Falando armada Eu tô fazendo Uma capoeira de João Pequeno Rapaz Aqui ó Tô vergonha de falar não Aqui ó Ó tá vendo aqui Eu jogando com o Godoy Aqui ó Ó Peraí Tá vendo aqui Tá vendo aí mestre Alô Sim Estamos vendo Estamos vendo Estamos vendo Estamos vendo Tá vendo Estamos vendo Isso aí é uma armadinha Sem fazer esforço Quando ele entrar Aí eu cortava ele Com calcanhar No meio dele Eu tenho um controle Eu dava Olha Mestre Eu dava dois Três movimentos assim ó E girava a perna E tome Eu levava o cara Numa queixada Quando ele ia no meio Voltava numa Num martelo Daquele zangadinho Eu treinava no pé de jatobá Rapaz Aí atrás da minha casa Tinha um pé de jatobá Ensinava os molecados A chutar Não tenho vergonha de falar Meu passado não Rapaz Meu passado é lindo Meu passado É meu presente É minha história Olha Cadê você? Vou te mostrar um negócio Cadê aquele livro lá Pega ali pra mim Aqui Ó Eu não lancei meu livro Filho Tem mais de dez anos Isso aqui escrito Eu não lancei Porque não era a hora Eu não queria Desmoralizar ninguém Entendeu? Eu não queria Desmoralizar ninguém Eu não tô na onda demais Eu não aguento mais Mestre Dunga Eu não aguento mais Ataque Mentira Chegar pra ex-aluna Ai, pé de chumbo Matou Pé de chumbo Se eu nunca matei ninguém Filho Eu mato rato Rato barato É que eu tenho nojo Eu mato Eu nunca cortei ninguém Da navalha Eu tenho intimidade Na navalha Eu aprendi na época Você conhece o Facão? Qual o capurista? Só um capurista Que eu vi Você conhece o ponto de Facão? Ah, não Não, não Não Você conhece o Facão Você conheceu Paulo Você conheceu Paulo Gomes? Paulo Gomes Conheci Conheci Ele nos deu Um curso de navalha Que já foi conhecido Como Galo Cego, né? Galo Cego É, exato Olha só Paulo Gomes É daqui A capoeira de São Paulo Não é de Salvador, não, rapaz A capoeira de São Paulo É do interior Os caras daqui Essa galera Não era de Salvador, não Com todo respeito O Salvador Sou baiano Sou de Floresta Azul Quer ver minha identidade? Eu mostro pra você Muita gente achava que eu era paulista Capoeira de São Paulo Que eu levou pro pessoal Do interior da Bahia Aqui, ó Itabuna Suassuna Miguel Ilhéus Tazã Fora Quenura Mestre Quenura Grande capoeira Quando eu estive na academia Do mestre carioca Tinha capoeira, rapaz Do Rio de Janeiro Ele chamava carioca Era uma capoeira do caramba Hoje eu vejo um monte de gente Erguendo a perna e falando Que é capoeira Ô, mestre Dunga Pelo amor de Deus Eu não vou deixar Essa galera ficar querendo Acabar um trabalho Que eu já tenho Quais 45 anos, cara Ninguém pode tirar Acabar meu trabalho Assim, não Esse pessoal só peça Que trabalhe Faça o seu trabalho Deixa eu andar Eu não preciso De ninguém me levar Pra Europa Eu não preciso Eu não tenho Olha Minha aposentadoria Eu já fiz, mestre Meus imóveis Não foi com Ganhando em cima Do mestre João Pequeno Ganhando em cima Desses mestres, não Porque na época Eu só paguei Eu trabalhei Olha Eu faço joia, mestre Eu faço joia Eu vendi nos Estados Unidos Pedra de amba Colar Eu vendia Comprava prata E pedra E fazia meus colar Eu andava Eu era o mercado modelo Da Europa Do Estados Unidos Porque foi isso Mestre Deixa eu dizer uma coisa Primeiro Eu queria Me desculpar Com o pessoal Que está nos assistindo Por não ter Podido fazer as perguntas Para o mestre Algumas pessoas Fizeram perguntas Não Mas deixa eu explicar Deixa eu explicar Não consegui Porque assim Primeiro que nós temos Uma audiência muito boa Mestre A gente está Olha Provavelmente foi uma das Dos bate-papos E das entrevistas Que mais Uma das Tiveram algumas Tiveram bastante Uma das mais Entrevistas Que mais Pessoas Assistiram Então Era muita Gente Conversando E colocando Colocando Seus pensamentos Aqui nos comentários Nós não conseguimos Dar conta Até porque o senhor Estava desenvolvendo Uma linha de raciocínio E eu não queria Ele cortar Para poder Respeitar A sua A sua vez De fala O senhor Entrevistado O senhor Tem todo o direito De falar o que quiser Então primeiro Pedi desculpa E o pessoal Que fez as perguntas Tiveram muitas perguntas E eu não consegui Passar para o mestre Mestre A segunda questão É o seguinte O nosso programa Ele tem Uma hora e meia Nós já extrapolamos Um pouquinho Mas sem problema nenhum Eu gostaria De agora Na próxima fala Que a gente vai Lhe passar Mestre O senhor Poder encaminhar As suas considerações Finais Eu peço Lhe peço Desculpas Se não Conduzir Da melhor Maneira Possível A entrevista Mas eu Tentei Manter Como é que eu Vou dizer assim Uma isenção A responsabilidade Da fala Vou dizer Novamente É do mestre De tudo Que ele disse Eu estou aqui Para ouvir O mestre E fazer com que As pessoas Que estão nos assistindo Ouçam também O mestre Então é importante Que isso fique bem claro A responsabilidade De quem fala A responsabilidade A responsabilidade Da fala É de quem fala A minha responsabilidade É ao convite Ao mestre Deixando isso bem claro E outra Também dizer Mestre Nós não combinamos nada O senhor veio aqui E teve todo o direito De fala Nada foi combinado aqui Porque pode Alguma pessoa Achar que assim Montaram Alguma coisa Não O mestre Teve todo o direito Até nós Iamos conversar antes E não conseguimos Conversar antes Mas então Mestre Eu gostaria De deixar à vontade Para as suas Considerações finais E para a gente Poder encaminhar O fim do nosso bate-papo Que o nosso trabalho Dura uma hora e meia Já passamos um pouquinho Disso Fique à vontade Mestre Para as suas Considerações finais Quantas pessoas Eu não vi Quantas pessoas Que estão assistindo Olha Assistindo agora Nesse momento Aparece para mim 200 Não sei se o Contra Mestre Vai ter um dado Diferente 294 A média Tem sido 290 285 pessoas Em média Agora no final O mês caiu Vamos de novo Vamos de novo A gente A gente aguarda Então vamos reforçar Vamos reforçar Contra Mestre Eu acho que é importante Reforçar isso Que nós temos A responsabilidade Com quem nós convidamos A responsabilidade Do que é falado Aqui no programa Tanto que nós Nesse programa Nós não falamos Quase nada Contra Mestre Fly Nós ouvimos o mestre O mestre estava Com uma necessidade De fala E ele teve Todo o tempo E todo o direito Possível de fala Vamos passar a palavra Então para o mestre Para o mestre Pede Chumbo Para ele fazer As suas considerações Tranquilo Tranquilo Assim como outras pessoas Já tiveram o direito De vir falar Mestre Dunga E a pessoa Também teve o direito Pessoa citada Também teve o direito De vir falar Assim está sendo Com o mestre também E se alguém Se alguém se sentiu Como é que é Citado pelo mestre Quiser também Falar Tem todo o direito Aqui no programa Nós somos um programa Democrático A gente não vai Dizer que A é o certo Que B é o certo Não A gente está aqui Para ouvir E também Uma última Consideração Se às vezes Eu tiro um pouquinho O olhar da tela É porque eu envio Alguns documentos Para o mestre Contra o mestre Fly E eu preciso enviar As fotos para ele Então é só por isso Mas mestre Pede Chumbo Fique à vontade Para as suas considerações Finais Mestre Eu quero em primeiro lugar Agradecer Todos os capoeiristas Que estão me ouvindo Eu quero pedir Em nome de Achua De Deus Oxalá A quem eles Acreditar Que me respeite Porque eu não quero Ser mais maltratado Já vem um maltratado Aí nós estamos Numa situação Crítica agora Dessa pandemia Eu já venho Sofrer Nesse ano Foi o ano mais ruim Para mim De ataque Às vezes eu não durmo Às vezes tenho noite Sem dormir Mestre Então eu quero pedir Aos mestres É Que achas Que eu magoei Peço perdão Mas não estou pedindo Perdão ao fulano Que você falou Eu quero que ele Se redimite como homem Se for capoeirista Me chame para uma roda Mas não fique me Falando Mal de mim Porque Isso não é É De um capoeirista O ético de capoeira Não se resolve Deve ter um Mais novo De que eu Qualquer coisa Se resolve na roda Tem que me chamar Para uma roda De capoeira Agora menti Que chegou em São Paulo Fez não Quem se fez São Paulo Os trabalhos em São Paulo Não existia capoeira angola De jeito que está falando A galera está aí Então Simplesmente estou falando O que aconteceu Com o trabalho Do mestre João Pequeno A todo respeito O trabalho do mestre João Pequeno Espero que Daqui para frente Aluno do mestre João Pequeno Deixa de besteira Nós temos que estar junto Que nem eu Agradeço o mestre Ciro O mestre Faesca Que deve estar me ouvindo aí Que vê meu trabalho Eu não faço aluno Para disputar Com aluno de ninguém Meus alunos são educados São acadêmicos Tenho de vários níveis De aluno Então não é para disputar Capoeira com ninguém Eu acho que a capoeira Tem que ter respeito Um com o outro Eu não faço aluno Para disputar Nada de Às vezes do baiano De parar Ei Bahia Bora Bahia Bora Bahia Tem São Paulo Tem Brasília Nós estamos no Brasil Sou baiano Mas eu não posso Maltratar o gaúcho Não posso maltratar o paulista Não posso maltratar o carioca Eu acho que todos vocês Merecem respeito Assim como eu mereço respeito Na casa de vocês No lugar onde vocês estiverem Ou qualquer Eu não vou viajar Para a sua casa Eu desrespeitar o seu trabalho Agora se você vir Para cima de mim Não é que eu vou estar no sul Não vou comer não Pau come meu irmão Posso estar no Rio Carioca Vim Pau come Em São Paulo Pau come Se não me respeitou Agora eu não vou chegar Já veio uma aluna aqui Do mestre Raíl Veio aluna aqui Mestre Barriga Vem aqui Eu não tenho problema com eles Porque eu respeito eles E eles me respeitam Capoeira tem que ter respeito Um com o outro Quero mandar um abraço Para todos os amigos Aí a luta nossa É contra o racismo O racismo está duro O negro tem que se ajuntar E brigar a favor disso aí Para ter o direito Porque meu filho nasce O filho do irmão nasce Ele não tem o direito Que o branco tem Eu só quero Só esses direitos Eu quero ver Eu fico pedindo 120 anos Para me ver Indo no Brasil Todo mundo de mãos dadas Branco e preto Sem essas diferenças Sem essa desigualdade É simplesmente isso Eu agradeço Mestre Obrigado aí Agradeço pela sua oportunidade Eu não sou homem Para ficar nas internets Eu Como eu falei Não estava bem Estou me retratando aqui Me cuidando Agradeço ao Contra Mestre Fly aí Minha casa está aberta Vou fazer Quando eu fazer o encontro Espero contar com vocês Qualquer momento Que vocês quiserem Chegar aqui em Porto Seguro Na minha casa É bem recebido Qualquer capoeirista Não importa O estilo dele Não importa o estilo dele Você entendeu Só quero agradecer a vocês Mestre A todos os capoeiristas Que estão nos ouvindo E meus alunos também Que me deu a maior força Esperando Eu sou um pouquinho Mestre Contra Mestre Fly Tu está sem som Tu está sem som Obrigado Nessa sua fala final Fale só um pouquinho Do seu trabalho Da casa Que o senhor tem Do trabalho Que o senhor está fazendo Para a gente ler Só uma outra coisinha Mestre Só uma coisinha Eu queria também Antes Agradecer Todos os alunos Do senhor Que estiveram aqui Assistindo Também E dizer assim O nosso programa Ele tem Uma hora e meia Se as pessoas Querem continuar Ouvindo o mestre Que tem todo o direito Podem abrir Outros espaços Eu acho que outras pessoas Podem abrir espaço Para que o mestre fale O mestre tem muito a falar Nós só somos Um dos canais Que demos espaço Para o mestre Agora Uma coisa Que não me agrada Nem um pouquinho Mestre agora também É as pessoas Estarem atacando O nosso programa Que abriu um espaço Democrático Para o mestre falar Eu fiz Uma única intervenção No programa todo E não gostaria De ser julgada Por essa intervenção O mestre Teve todo o tempo Que teve Não, só um pouquinho Mestre Porque assim Tem algumas pessoas Que estão dizendo Sejam honestos Sejam honestos Eu tenho toda a necessidade Do mundo Para fazer o programa Ele foi aberto Para o senhor falar Nós criamos espaço E eu não gostaria De ser atacado Nas redes sociais também Isso também O senhor também Está defendendo O seu espaço E eu estou defendendo O meu espaço aqui O programa É totalmente democrático Abrimos espaço Para o senhor Abrimos espaço Para o senhor Ter o tempo Que quisesse Nós aumentamos Em 15 minutos O seu espaço Sem problema nenhum Então E outra coisa Depois Depois do centésimo programa O nosso programa Teve por característica Ter uma hora e meia Nós abrimos Mais 15 minutos Para o mestre falar Porque achamos Que o mestre Tem muito a dizer E até Se outras pessoas Acham que o mestre Ainda tem mais coisas Para falar E eu tenho certeza Que tem Que criem outros espaços Que criem outros espaços Para que o mestre Possa falar Mas não venham Falar mal Do nosso programa Aqui Isso eu não vou admitir Tá Obrigado Mestre Dunga Só para complementar O pessoal Que nos segue Todas as noites Sabem que no mês de agosto Para cá Nós estamos fazendo Só três programas Por noite Nós fazíamos Todas as noites Então estão sendo Só três programas Por semana Perdão Três programas Por semana E a gente está tentando Fazer o máximo De manter Uma hora e meia Porque eu e o mestre Dunga Nós também temos Outros compromissos Por isso os programas Não estão sendo mais Todas as noites E não estão avançando mais Do que uma hora e meia Uma hora e quarenta e cinco E em respeito Em respeito A algumas pessoas Que nos seguem sempre Que eu falei agora Para o mestre Para ele falar Um pouco do trabalho dele Mais quinze minutos Para chegar A duas horas de live Eu não tenho problema nenhum Em ficar mais quinze minutos Mais meia hora Abrir mais três noites Se o mestre quiser falar Três noites seguidas De uma hora e meia Para mim Não tem problema nenhum Agora vão respeitar Porque a gente também Tem compromisso E a gente também Está fazendo um trabalho Sério aqui É O mestre Fique à vontade Mestre Mestre Dunga É o seguinte Esse momento Tinha que chegar É isso que eu falo Para você Esse momento Tem que chegar Porque as coisas Tem que ser dita A verdade tem que ser dita O capoeirista Tem que parar De viver de mentira Eu estou cansado De mentira O capoeirista Tem que parar Com isso Tem que respeitar Um outro Respeitar as mulheres Na capoeira Eu agradeço Todas as alunas Todos os alunos Que vêm me ajudando Meu trabalho aqui É em Porto Seguro Tem um trabalho Aqui Na aldeia Tem um trabalho No bairro O bairro mais pobre De Cabralha Estou agora Depois de passar Já tinha um projeto Para levar Para Outros bairros De Porto Seguro Como Baianão E Esse Geraldão É um bairro mais pobre Essas crianças Que eu trabalho com eles Umas crianças que Está comigo aí No meu carro Está vendo? Na piscina Ó Estamos vendo Estamos vendo Esse é meu trabalho Aqui É pegar criança Faça sua casa de luxo E pega enche de criança Vai lá Porque lá o prefeito Não dá um parque Para ele Meu luxo Quem fez foi eu Meu terreno é grande Eu fui cavando lá E fui fazendo Eu não mexo na onda da obra Eu não aprendi Pega as crianças E coloca lá Faz que nem Bob Marley fez Comprou uma casa Na burguesia E levou a favela Só para lá Agora nego Quer ficar desfilando Meu trabalho é esse Meu espaço está aberto Venha conhecer meu trabalho Pare de ficar cochichando Pare de fofoca Seja capoeira Seja capoeira Respeita um outro Não se faz capoeira Agredindo Caluniando Mentindo Se faz capoeira Com amor Mestre João Pequeno Me ensinou Quantos mestres Eu vi mestre João Pequeno Desmentindo Muitos Mestre João Pequeno Desmentindo Então eu aprendi com ele Mestre João Pequeno Dormia Às vezes Quando o mestre João Pequeno Estava na minha casa Ele não queria ficar em hotel Mestre Dunga Eu gostava Que ele ficava na minha casa Que eu dava Era a minha cama Para ele dormir Quando ele dormia na minha cama Eu falava Vou pegar sua energia toda Eu brincava com ele Você vai ver Mas eu vou lançar Um documentário meu Custa o que custar Eu vou lançar Um documentário Com a vida Tudo que eu tenho aqui Não foi de bobeira Eu gastei Agora A única As pessoas Que eu posso contar Que é meus amigos Dentro da capoeira Angola É mestre Ciro Jovem Que nem eu Mestre Ciro Mestre Faísca Ele é mestre Porque no Deus Tem que respeitar Um mestre desses de Angola Não pode falar Que fulano não é mestre Esses mestres Que estão surgindo Falar que fulano não é mestre Porque ele quer ser respeitado Como mestre E não respeita os outros Que nem tem outros alunos aí Que usa Um amarelo e preto E acha que ele é pastinha Aí faz um martelo E nem sabe dar um martelo Angoleiro que não sabe dar um martelo Imagine você Quando eu falar Que eu ficar maluco Que eu falar Vou dar pau agora Vou dar martelo Eu vou dar cada gancho Meu amigo Que nego nem vai esperar Dentro da capoeira Angola Falar que é angoleiro Porque é isso que está virando Dentro da capoeira Capoeira não está Perdeu Por isso que eu faço A capoeira de João Pequeno Meu irmão Faz capoeira de João Pequeno Cadê esses angoleiros Estou falando angoleiro Que se diz angoleiro Que está aí Viajando com aluno Traça aí João Grande Faz o carinho Pelo mestre João Grande Ajuda o mestre João Grande Não espera o americano fazer não Porque o aluno Não pode esperar O aluno do mestre lá fazer Os alunos do mestre Cuida dele lá Mas vamos pra frente Vamos ver até onde vai chegar O mestre João Grande É uma pessoa que eu tenho Um grande respeito Pra ver se o aluno Vai ser o discípulo Porque agora é o aluno É o aluno Não gostou Me chame na roda Não me meta macumba não Porque depois pode até me matar Mas ao fim vai ser triste Não tenho medo de macumba As macumbas estão me curando Estão me fazendo eu prosperar Não tenho medo de macumba E não tenho medo de homem nenhum E não quero que homem nenhum Tenha medo de mim Eu quero respeito Como eu respeito Todo cidadão Eu quero respeito Como preto Porque o preto Que fica esculhambando o outro Nas redes sociais É uma vergonha Eu quero respeito Eu gosto do Sinésio Mestre Cobrinha Porque joga capoeira Nós vai pra dentro Um do outro Nós vamos pra dentro Capoeira meu irmão Agora negão Eu jogo Eu jogo Eu jogo Que joga Olha uns caô aí Que chegou pra fulano aí Chegou em São Paulo Há pouco tempo Pegou título de mestre Falando pro mestre dele O mestre dele me contou Vem cá Mestre Pé de Chumbo Pra dar aula na PAI Olha só O que tá surgindo na capoeira Angola Pra dar aula na PAI Tem que ser mestre Falei não Eu tinha um aluno Trenel Que ele dava aula na PAI Olha os mestres de capoeira Cadê esse regional Que não vai procurar um mestre E ser afiliado Eu não dou Tito pra nego No meu trabalho O trabalho de João Pequeno É respeitado Pela minha parte É respeitado Eu criei A minha base Com o mestre João Pequeno Eu tenho uma sequência Que o mestre João Pequeno Me passou O mestre João Pequeno Passou pra todos Mas muito fazia martelo Ficava fazendo tal Foi treinar com o mestre De um da Topazio Ninguém fala isso Porque Pé de Chumbo Veio da regional E agora não é aluno De João Pequeno Como não é aluno De João Pequeno Não sou aluno mesmo Porque eu não quero ser aluno Eu resolvi ser o discípulo Como é o Ciro Foi o Faísca Que tava lá Nas coisas piores Eu vi Eu vi as netas nascer Da mãezinha Os netos nascer Eu levei pra Portugal Eu trouxe pra São Paulo Foi pra dar aula Não, meus alunos já sabem Mais do que eles Que os alunos educados Respeitavam Aí fala Tá, porra Aí fica dando um martelinho Fazendo um negócio Falar que eu não sou Eu quero respeito Porque senão Eu vou sair João Pequeno Quando, ó Tem gente que tá com dor No cotovelo Porque, ó Mestre Dunga Vou abrir aqui pro senhor Mestre João Pequeno Em 96 O Encontro Internacional Tem um vídeo aí E se eu soltar Altos vídeos que eu tenho aqui Muita gente vai ficar mal Não me faça fazer isso Não me faça eu fazer isso Eu tenho coisa aqui Que ninguém nem sabe O que eu tenho Olha A dona amiguinha Que a senhora viu lá Mulher de pastinha Ela fala, meu filho Mãezinha falava Mestre João Pequeno falava E todos os mestres Falaram Mestre Diogo falava Mestre Diogo falou muita coisa Eu tenho coisa aqui gravada Que muita gente Não acredita que eu tenho Agora, poxa Eu quero respeito, galera Eu quero respeito Pé de chumbo Tem que ser respeitado Esses capoeiras que estão surgindo Aí busca um mestre De capoeira angola Aí fica cantando Poxa, que um monte de babaca cantando Capoeira não se faz cantando, não Faz é mostrando É com respeito Aí rola no chão Fala que é angoleira E pensa que isso Vê meu jogo, Mestre Dunga Tenho vários jogos Que nem eu que coloco, não As pessoas que colocam Onde eu estou sendo agressivo Meu lado é o que eu trabalho É a minha capoeira Eu sou um cara que joga o rino Qual é o mestre de capoeira Que joga cantando capoeira Cantando na roda Eu jogo pela energia Se eu for na sua roda Se eu não sentir A pegada do birimbau O canto Eu não vou entrar na roda Porque eu me sinto aleijado Eu não vou entrar Porque eu vou levar pau Aí às vezes eu canto Eu tomo o canto E canto e levo Pra mim Eu não faço movimento, não É a alma, meu irmão Tenho que ter sentimento Quero ver o que o cara Tá cantando ali O cara estiver cantando Um fundamento Que não tem nada a ver Com capoeira De primeira Não pode cantar samba Se eu aprendi capoeira Na musicalidade Cantando samba Religiosidade Isso não existia Mas se o pastinha Não tinha religião Cara Então Eu não posso dar aula Pra um cara Que é Ele não pode Eu não posso dar aula Pra um cara Que ele tem outras religiões Budista O cara é Buda Eu não posso dar aula Pra ele Que ele tem que ser Do candomblé Não existe isso, cara Respeito às religiões Religião fosse alguma coisa Israel notava essa guerra Ai Jesus, Jesus, Jesus Só guerra Um matando o outro Ai você vai o pastor Só quer andar de avião, filho Eu já fui Eu segui tanto o João Pequeno Que eu me converti Mestre Ciro me batizou Você sabia? Ele talvez Ele esqueceu Porque agora Ele tá esquecendo de tudo Mestre Ciro me batizou Com a água Minha mulher ficou em choque A mãe do meu filho Rapaz Olha Vou embora Mas me batizou Eu perdi a amizade com ele? Não, cara A mãe do meu filho Me separou Porque ela achou Que eu tinha virado cristão Aí ela ficou assim Porque eu comecei Depois do batismo do Ciro Eu comecei Na viagem do Mestre Jão Pequeno E entrei na igreja Não tenho vergonha não Mas depois tive decepções Das igrejas Eu sou um homem que observa Eu experimento tudo Não droga, né? Nunca experimentei droga Tudo que eu falo assim O que serve pra mim Eu vou O que não serve Eu não vou O que serve pra mim Eu vou O que não serve Eu não vou, cara Então Aí ancestralidade Falar de ancestralidade Massacra o negão Massacra os velhinhos, meu irmão Ancestralidade Porra, tô cansado Dessas coisas acadêmicas Meu velho Eu vou buscar preto Dentro da universidade agora Eu quero ver se o preto Se consentize Que a gente tem que valorizar Muitos desses educadores Tão tirando o direito Dos mestres, cara Os mestres Eu ensinei meus alunos A respeitar Quem falava Quem tinha que ouvir Eram meus alunos Os mestres Hoje é um monte de educadores Minhas alunas que são doutores Psicólogos Não sei o que Não sei o que Ouça os mestres Mestre Zé do Lenço Eu venho aqui Mestre Todo mundo já veio na minha festa Cobrinha Moraes Todo mundo Só no Mestre Curió Mestre Curió Nunca veio na minha festa Os outros Vieram tudo Muitos vieram Porque eu trouxe Eu paguei Não foi nada de graça Paguei E não vou abrir a boca Aqui Porque tem coisa Aqui Você está entendendo Eu paguei Vieram porque quis Me deram Agora tem aluno Que saiu do grupo Porque eu pus para fora Porque ele não queria Fazer o trabalho Já um pequeno Chamei Ciro Chamei A neta lá E falei Olha Isso aqui está fora Se eles vão lá O problema é deles Porque eles querem ver dinheiro Esse menino negão Que está aí Que deu aquele título Para o mestre Quando eu falei Vamos trazer Mestre João Pequeno Uma galela aqui Vai custar X Ah não Então eu falei Cara é Mestre João Pequeno Uma galela Era assim que era onde Mas eles davam valor Para o baseado Então fica no baseado Cara Aí Só negão me quebra Meu velho Meus alunos negão Me lascaram Como é que eu vou ficar falando Como é que eu vou falar mal do branco Quando eu falo Que eu admirava Mestre Suassuna Mestre Camisa Como eu admiro O mestre Mão Branca Sem conhecê-lo Admiro o mestre Dunga Grande capoeirista Conheceu o mestre Mello Vocês conheceram O Edmina Mestre Mello Então Tinha 70 80 anos Era capoeira Era pessoas Que tem que ser respeitado Então é isso Meu amigo O respeito Eu quero O respeito Eu quero O respeito Com o meu trabalho Eu só quero Você não tá Vocês não tá sendo mal Tinha que acontecer isso Porque eu já não aguento mais O cidadão Tem que ser mestre De capoeira Se não tiver certo Me chame numa roda Me chame no jogo Não faça suas cocó Que nem fizeram Comigo não Porque armaram Uma cocó Pra mim Eu fui Pra jogar Capoeira Pra depois Lançar uma carta Que eu tava armado Que eu queria matar E aí levei um processo E eu tava tão Turboado Que eu não lia a carta Depois que eu vim Ler a carta Tô vendo o negro Me atacando nessas lives Então Me respeite Como eu respeito vocês Porque Aí eu vou deixar o respeito Porque eu tenho Maior admiração Pra os mestres Das velhas guardas Sempre respeitei Nunca abusei De ninguém Em termos financeiros Em termos financeiros Eu tô colocando Porque Tudo isso Não era pra me colocar Ao vivo É porque eu tô cansado De ser atacado De eu ser lixo Eu quero ser respeitado Pelos capoeiristas Como eu respeito vocês Vocês tem que me respeitar Pelo meu trabalho Venha conhecer meu trabalho O dia que vocês chegar No meu trabalho Eu tratar vocês mal Vocês nunca parei Pra falar com alguém Vim tirar uma foto Eu não Não Pode tirar foto Cara Tristeira Tira foto Só não leva pra macumba Porque se levar Você vai deixar o rico Tira foto Isso é besteira Mestre Dunga Mestre Dunga Essa doença Veio Pra nos ensinar O cara que sente Que ele tem Um status maior Pra saber Que nós somos nada Cara Da terra Tudo que eu construí aqui É dos meus alunos É de vocês Eu não Não me apego Com o bem material Por isso Que eu Eu ganho Que eu não me apego Com o bem material Cara Agora Eu não posso ser Desrespeitado Eu não posso ser Maltratado Nego falando coisas Sem conhecer meu trabalho Venha conhecer eu Venha Não arma suas casas De arapuca Não Se arma Eu não tenho medo De ir também não Porque eu sou capoeira Cara Eu sou capoeira Eu não comecei capoeira Ontem Eu não comecei em 86 84 Eu comecei capoeira 80 Dava aula Mestre Dava aula Então eu quero respeito Só isso Obrigado Mestre Minha fala E está bom Por hoje Mestre A única coisa Que eu digo Assim agora O pessoal Que estamos assistindo Tudo já foi Esclarecido Foi só Mal entendido Rapidinho Já esclarecemos Tudo Dizer que Nosso tempo Foi de duas horas Nós mantemos Um bom Um bom público Nos assistindo Só A única coisa Que eu fiquei Assim É que tem muita gente Que não compartilhou Live Se nós tivéssemos Um compartilhamento Em massa Com certeza Mais pessoas Estariam Me ouvindo Mestre Algumas pessoas De repente Que 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 Falam Que você precisava Falar Não compartilhar É necessário Que essas pessoas Compartilhem Para que outras pessoas Possam ouvir A sua história Ouvir o que o Mestre Pé de Chumbo Tinha para falar Bom Dito isso Eu agradeço Imensamente A todos Que estiveram conosco Na noite de hoje Agradeço O Mestre Pé de Chumbo Também Por aceitar Nosso convite Por Vir de coração Aberto Coração aberto Mas sabendo Que Todo capoeirista Pode ter coração aberto Mas Alguma coisa Está Está Preparada Está guardada Nem tudo Aparece Está guardada Para ser Usada No momento certo Muito obrigado Mesmo Mestre Pé de Chumbo Se o senhor ainda Quiser desejar Uma boa noite Às pessoas Fique à vontade Depois eu passo A palavra Ao Contra Mestre Fly Para ele Poder encerrar O nosso programa De hoje Vou mandar um abraço Um beijo Para o Mestre Pelé E Mestre Felipe Esses aí É guerreiro E para todos Os outros amigos Mestre King Kong Que às vezes Entra aí Me liga Para nós Conversar São grandes Capoeiristas Essas pessoas Que Tem eu como amigo Mestre Rubeval Né E todos Os meus alunos Que estão ouvindo E esses alunos Que me apoiam É eles que Me sustentam Então eu não posso Não fico esperando Ninguém me sustentar Aqui Me sustentar O trabalho Do Mestre Um pequeno Meus alunos Que me apoiam Eu quero mandar Um abraço Para todos Os alunos Da Bahia Estado de São Paulo Tem mais de 15 trabalhos Vou citar o nome De todos aqui Onde tem Um dos mestres Professores Treineis Tantas mulheres Como os homens Tem uma aluna Que ela tem Essa menina Ela tem 15 anos Vai fazer 15 anos Com trabalho Em São Paulo Ela está de parabéns Eu quero que Ela mantenha Esse trabalho Meus alunos Na Europa Na Alemanha No México Meus alunos Devem estar assistindo Também Pessoas que estão aí Me apoiando Pessoal do Canadá Tem um aluno No Canadá Tem um lá perdido No Japão Que não sabe O que ele quer Mas eu não estou Preocupado em ir Para o Japão O negócio é capoeira Se ele quiser Ele vem aqui Até a mim Porque eu não quero Correr trecho Já corri muito trecho Mestre Meu negócio É aqui no Brasil É salvar nosso povo Só quero agradecer Pela essa oportunidade Entre a Neve E me fala Deixa eu falar Vocês Venham me conhecer Só quero que venham Me conhecer Minha casa está aberta Obrigado a oportunidade A todos os mestres De capoeira Do extremo sul da Bahia E estou aqui Estou aqui para somar Quem quiser me levar Para a África De graça Para me dar aula De graça Eu vou Não preciso grana Porque Não quero fazer aluno Eu quero ensinar O trabalho de uma região pequena Quem quiser Se se lançar Na África Quero só aprender O que o meu povo Passou Como africano Por isso que eu estou aqui No lugar onde tem índio Vim para a minha terra Agradeço a todos E obrigado Mestre Pela oportunidade Que você me deu Espero que nossa amizade Seja limpa E clara Obrigado Então Passo a palavra Muito obrigado Mestre Pé de Chumbo Boa noite Passo a palavra Para o Contra Mestre Fly Para fazer o encerramento Fique à vontade Queria aproveitar Agradecer a todos Que estiveram conosco Aproveitar Agradecer O Mestre Pé de Chumbo Que eu já conheço Faz algum tempo Mas o Mestre Com certeza não lembra Porque eu era muito menino Lá em São Paulo Ainda E não é ainda Ainda sou Graças a Deus Ainda sou Menininho Que lugar de São Paulo Eu sou aluno Do Mestre Mourão Mestre Pé de Chumbo A gente Mourão Eu fiz um jogo Grande Mestre ali Velho Tá de parabéns Mourão Aluna do Valdemar Ele é aluno Do Mestre Valdemar Conheço Algumas oportunidades Mestre Osado Tá de parabéns Você tem um Mestre Meu irmão Você tem um Mestre De Capoeira Você tem um Mestre De Capoeira Tá de parabéns Se ele estiver me ouvindo Que eu mando um abraço Pra ele aí Tá de parabéns É isso aí Obrigado Mestre E lembrar todos Que até amanhã Acho que é 16 horas Né Mestre Dunga Até amanhã Às 16 horas Nós estaremos recebendo Através dos telefones De WhatsApp As inscrições Para a vivência Com o Mestre Moraes Que inicia Neste sábado De manhã Mestre Dunga Quer falar alguma coisa Sobre a vivência O senhor Que tá mais Comendo Exatamente isso Até amanhã Às 16 horas A gente vai fazer Mais um teste Para o pessoal Que já tá inscrito E amanhã Eu vou passar Um bate-papo Para comentar Nos grupos Das pessoas que estão Vou explicar mais detalhes Até nós vamos fazer Um teste também Amanhã Às 16 horas Vamos fazer mais um teste Para as pessoas Que vão ter Essa oportunidade Gostaria Contra Mestre Que falasse um pouquinho Quem é que vai ir Na semana que vem Quem é que vai vir Quem é que vai estar conosco Na semana que vem Deixa só eu lembrar É a nossa amiga do México Não tem A gente vai ter Às vezes é dia 25 Tipoca Ah não Tipoca Tá demorando Também É semana que vem É na terça-feira Mestre Meinha Na quarta-feira Mestra Geisa E na quinta-feira Aquela entrevista Que eu ainda Tô segurando aqui Que ainda falta Definir algumas coisas Perfeito Perfeito Mas confirmado Terça-feira Mestre Meinha Quarta-feira Mestra Geisa De Salvador Só lembrando a todos Que as entrevistas Agora são Três noites Só Por semana Duração de uma hora e meia Tá pessoal Só pra lembrar a todos Obrigado a todos Uma boa noite E até Mestre Pede Chumbo Se o senhor puder Aguarde mais um pouquinho Deixem-se 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 Deixem-se